Música É com imensa satisfação que recebemos a todos para o evento Diálogos, Código de Ética na Administração Pública Paulista e Responsabilidades dos Gestores Públicos. Convidamos os gestores públicos de todas as áreas e profissionais dos órgãos de recursos humanos da administração direta e autárquica do Estado de São Paulo para discutir as inovações trazidas pelo Código de Ética da Administração Pública Estadual, os seus impactos na gestão de equipes e os dilemas éticos enfrentados por gestores ao questionar as atitudes e comportamentos à luz do Código e da Ética. Convido como mediador desse diálogo, Sr. Tiago Souza Santos, Diretor da Unidade Central de Recursos Humanos da Secretaria de Gestão Pública do Estado de São Paulo. Convido o nosso primeiro palestrante, professor doutor Clóvis Bueno de Azevedo, que é administrador público pela FGV-EASP, sociólogo, mestre e doutor em ciência política pela FFLCH-USP, professor adjunto do Departamento de Gestão Pública da FGV, funcionário de carreira da Prefeitura do Município de São Paulo, no cargo de especialista em Administração, Orçamento e Finanças Públicas. Foi chefe de gabinete das Secretarias Municipais da Administração, Assistência Social, Comunicação, Gestão Pública e Segurança Urbana da Prefeitura Municipal de São Paulo. Foi secretário da Administração Interino, secretário adjunto da Comunicação e superintendente do Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Foi chefe de gabinete, consultor organizacional da Imprensa Oficial do Estado e diretor de formação profissional da FUNDAP, Fundação do Desenvolvimento Administrativo do Governo do Estado de São Paulo. Nossa segunda palestrante, professora doutora Eunice Aparecida de Jesus Prudente. Advogada pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, mestre e doutora em Direito do Estado pela mesma faculdade. Professora doutora lotada no Departamento de Direito do Estado da Faculdade de Direito da USP, professora titular de Direito Constitucional da Universidade de São Francisco, conselheira da OAB-SP. Foi diretora executiva da Fundação PROCON de São Paulo, secretária da Justiça e Defesa da Cidadania, diretora adjunto da OAB-SP, presidente da Comissão Permanente de Políticas de Inclusão da USP, atualmente é diretora do Departamento de Prevenção e Transparência da Corregedoria Geral da Administração. Passo a palavra ao mediador desse diálogo, senhor Tiago Souza Santos. Bom dia a todos. Espero que todos estejam bem acomodados. e eu queria, antes de iniciar o nosso diálogo, fazer uma pequena introdução, um comentário até sobre o nosso pequeno atraso relativo ao espaço. A Unidade Central de Recursos Humanos, desde 2010, está com o Programa de Aperfeiçoamento de Pessoal, o PAP-RH, onde a gente vem desenvolvendo algumas atividades, dentre elas congressos, cursos, e os diálogos dos quais os senhores estão aqui participando hoje. Desde 2011, a gente, na luta, fazendo convite aos servidores, a gente tem tido um trabalho imenso para conscientizar a todos da responsabilidade que é a inscrição dentro de um evento como este, ou como os eventos que os seus órgãos produzem internamente, externo, quando é contratado externo, na participação desses eventos. Eu acho que nada mais propício fazer essa introdução, já que a gente está falando de código de ética, na administração pública, que a gente sofrou bastante com a ocupação dos lugares, coisa que hoje não está acontecendo, como os senhores estão vendo. E a gente teve índices altíssimos de desistência de pessoas que sequer informavam a nós que não iriam mais comparecer. O que isso gerava? Obviamente, a exclusão de demais interessados em participar do evento, um custo bastante significativo para a infraestrutura, fora também uma coisa que é muito chata. Por quê? A gente teve cursos em que o índice foi alto de pessoas que não que desistiram, então estava significando que o curso estava com uma baixa qualidade, mas sequer compareceram ao evento. Então, o órgão que ia tinha uma demanda, via que outro órgão não comparecia absolutamente ninguém, e aquela sala ficava vazia. Então, aproveitando a oportunidade, agradeço muito a disponibilidade de todos aqueles que estão aqui, agradeço também a paciência, e já peço uma prévia desculpa pelo pequeno incômodo, mas eu acho que, como não haverá, eu acho que não vai haver nenhum tipo de problema aqui no nosso dia, e nós não somos coração de mãe, mas somos como? Vai cabendo todo mundo, a gente vai fazendo diálogo, e é isso que importa, a nossa conversação aqui hoje, a respeito do código de ética. E antes de introduzir, também gostaria de aproveitar, eu gosto muito de fazer propagandas da unidade central, então falando que em novembro, nós realizaremos o terceiro congresso sobre gestão de pessoas e recursos humanos no estado de São Paulo. O congresso chama, terceiro congresso sobre gestão de pessoas no serviço público paulista, no setor público paulista. Ele ocorrerá nos dias 18 e 19 de novembro, será no centro de convenções Rebouças, do ladinho do Hospital das Clínicas, fácil acesso ao lado do metrô Clínicas, e todos os gestores públicos estão convidados, a gente já pede antecipadamente para os órgãos de recursos humanos fazerem a divulgação. No nosso site, congressohrh.sp.gov.br, tem maiores informações do congresso, e esperamos que o congresso se torne um grande fórum para a gente discutir, inclusive questões relativas ao nosso código de ética, mas um fórum para tratar de gestão de pessoas. Porque gestão de pessoas não é com o RH propriamente. Os gestores são responsáveis por fazer a aplicação das políticas de recursos humanos. Então, a importância da presença maciça dos gestores não precisa nem de maiores explicações. Bom, com relação ao diálogo, a dinâmica é muito simples, para aqueles que já conhecem o nosso evento, a gente começa com uma breve apresentação de convidados, especialistas no assunto, e posteriormente a gente inicia uma troca de ideia, uma conversa a respeito dessas falas, e abre para todos que estão interessados em fazerem seus questionamentos. A gente só pede que, por respeito ao outro, o questionamento seja objetivo e breve, para que todos possam falar, e também que a pessoa que for falar, levante a mão, para que a gente possa levar o microfone até você, e inicialmente fale qual é o seu nome, a sua função e o órgão, porque nós estamos fazendo um registro, e isso ficará disponível para as demais pessoas futuramente consultarem este evento, e poderem replicá-lo dentro de seus órgãos. O diálogo, assim como todos os nossos eventos, estão disponíveis no nosso canal do YouTube, www.youtube.com.br o CRH21. Então, sem estender, agradeço o Clóvis, agradeço o doutor Eunice, e vamos começar aqui com o nosso diálogo de hoje, com o professor Clóvis, que vai falar um pouquinho da ética na administração pública. Professor? Gente, bom dia. Primeiro, os meus agradecimentos à unidade de RH, em nome do Tiago, à Fundap, por intermédio da Márcia Angeri. Bom dia para a minha querida Eunice, e bom dia para vocês todos. Resumiria aquela longa história de cargos, essas coisas lá do começo, um profissional de carreira que lidou com gestão de pessoas durante a maior parte do tempo. E desde já, portanto, também me incluindo aqui na condição de sujeito envolvido pela questão que nós fomos convidados a refletir aqui, que é ética na administração pública, e o que nós gestores de pessoas temos a ver com isso. A ideia é fazer algumas provocações em 20 minutos, e eu anotei aqui algumas. Desde já, desculpa aqui, que minha garganta está péssima. Primeiro, uma breve e tanto quanto possível simples definição de ética, de tal modo que a gente possa distinguir a ética e os comportamentos éticos de outros tipos ou padrões de comportamento que, às vezes, se confundem com a ética, mas que não são comportamentos éticos propriamente ditos. Primeiro, uma definição super simples. Os comportamentos éticos são aqueles que estão de acordo com o código de valores estabelecido que distingue o que é certo ou o que é errado. Quando a gente age de acordo com o que é certo, em princípio é um comportamento ético. Quando a gente age contrariamente a um determinado conjunto de normas ou valores e, portanto, age errado, este não seria um comportamento ético. Por que em princípio? Porque desde já a gente costuma fazer confusão entre um comportamento ético propriamente dito e um comportamento que está de acordo com a ética. Essa é uma diferença importante para fazer. A gente pode fazer uma coisa que é certa, porque nós acreditamos que é certa, porque nós decidimos nos comportar dessa maneira, porque nós temos consciência que assim as coisas devem ser, e nesse caso trata-se de um comportamento ético, mas muitas vezes a gente age corretamente, de acordo com regras que estabelecem o que é correto ou não, mas não por razões de natureza ética. A gente age por interesse, a gente age por medo, a gente age porque entende que deve obedecer uma determinada orma, a gente age porque a gente entende que Deus decidiu que assim são as coisas. Nesse caso, é um comportamento conforme a ética. É diferente de um comportamento ético em sentido mais puro. Disso vem uma segunda reflexão e uma segunda provocação. Obedecer a uma ordem, obedecer a uma norma jurídica, até podemos dizer que isto é um dever ético. Mas obedecer a uma norma jurídica, obedecer a uma regra, porque a gente tem medo das punições em função do descumprimento, é agir conforme a ética, desde que essa regra estabelecida pela lei seja uma regra boa. Mas isso não é a ética no seu sentido mais puro. E aqui eu já estou fazendo uma primeira provocação. Um código de ética, e eles são bem-vindos sempre, desde já que eu queria estabelecer isso, ele tanto pode ser o fruto de uma reflexão coletiva, de um conjunto de pessoas que reflita e partilhe a definição do que é bom e do que é ruim, e daí se estabeleça um código, quando ele pode, numa condição limite, eu não estou me referindo a este código específico do qual vai se falar, mas há códigos que são assim, ele pode ser simplesmente um regulamento disciplinar travestido de código de ética. Às vezes acontece de alguma organização fazer um longo texto, estabelecendo direitos, deveres, mais deveres do que direitos, as pessoas têm que se comportar assim, têm que se comportar assado, etc. E isso vira uma norma inteira, vira uma portaria, vira um decreto, etc. Mas se isso vier de cima para baixo, não quer dizer que seja ruim, até aquelas regras podem ser muito inteligentes e assim por diante. Mas nesse caso nós estamos numa norma que busca fazer com que as pessoas atuem conforme a ética. Isto é ruim? Desde já, não. Eu acho que as duas coisas são necessárias. O ideal, obviamente, é que nós as aproximemos. Quanto mais a lei e as normas e os códigos de ética expressarem as convicções, as crenças das pessoas, tanto melhor. Nesse caso, até aqueles artigos que dizem se não obedecer a tais e quais normas, haverá uma comissão que vai investigar e vai estabelecer tais e quais punições. Se a norma estiver próxima das crenças das pessoas, estes outros artigos que preveem as consequências em caso de descumprimento vão se tornando menos necessários e menos importantes. Então, aqui, na verdade, eu estou querendo dizer duas coisas. Primeiro, distinguir. Agir conforme a ética é uma coisa. Agir eticamente é outra. Alguém pode não mentir para o outro porque entende que este é um valor importante. Não se deve mentir. E alguém pode não mentir para o outro porque está com medo de ser descoberto, ser pego na mentira e sofrer as consequências disso. São diferentes, mas eu acho, desde já, que ambas as coisas são necessárias. Para que nós tenhamos comportamentos éticos nas organizações de maneira geral e, no nosso caso, nas organizações públicas, eu acho que precisamos das duas coisas, além de outras que eu vou me referir aqui. precisamos de pessoas que acreditem na necessidade de comportamentos éticos, mas também precisamos de mecanismos de gestão de pessoas e até mesmo, para colocar claramente, de controle das pessoas que estimulem comportamentos conforme a ética. Se eles estiverem próximos, conforme eu disse, tanto melhor. Mas, acho que as duas coisas são importantes. Uma segunda reflexão rápida a fazer aqui, quem é que deve ser ético? Bom, baseando-se na premissa da ética, todos devem ser éticos. De acordo com a lógica da ética, todo mundo tem que ser ético. Mas aqui vem uma reflexão. Nós estamos falando da necessidade dos servidores públicos e mais especificamente dos gestores agirem conforme a ética. Sim, devem, devemos. Eu estou aqui me incluindo entre eles. Agora, a segunda provocação a fazer aqui é o seguinte. Na verdade, nós servidores, nós gestores, temos de ser, mas todos os sujeitos envolvidos neste cenário precisam ser. E aqui eu queria estender de um lado para os cidadãos, de outro lado para os governos. E aqui eu me lembro de uma breve história que aconteceu com um tio meu que já faleceu há muito tempo. Eu me chamo Cláudio em homenagem a ele. Quando ele era mocinho, ele na escola foi conversar com o diretor da escola, era um padre japonês. E ele foi falar, padre, veja bem, queríamos fazer aqui uma campanha de moralização na escola, para que as pessoas se comportem adequadamente e tal. E o japonês, isso faz sentido em função da resposta. Ele falou, primeiro moralija próprio, depois moralija próximo. A gente fica o tempo inteiro falando que os outros têm que ser éticos. É bom, temos que falar mesmo. Mas é sempre legal a gente olhar para nós mesmos e verificar se nós também estamos agindo de maneira ética. A sociedade brasileira tem um pouco essa quase esquizofrenia. Os cidadãos reclamam do governo, o governo reclama dos servidores, os servidores reclamam do governo, o servidor reclama do outro, o chefe reclama da equipe, a equipe reclama do chefe. Bom, temos que nos questionar, nos observar, está certo. Mas, de acordo com a lógica da ética, também é importante que cada um de nós verifique se a gente está agindo corretamente. Se nós estamos buscando fazer as coisas que são certas, se nós estamos atuando seriamente como profissionais, se a gente está levando a nossa carreira a sério, se a gente está refletindo sobre as nossas ações. E um encontro como esse vai um pouco nesse sentido. Nós vamos multiplicar os espaços para reflexão e diálogo sobre os dilemas éticos e os deveres éticos nossos como sujeitos públicos. Muita reflexão, administração pública, e daí deriva uma outra. Eu sou professor na Fundação Getúlio Vargas, do Departamento de Gestão Pública. E nós temos ali um curso de administração pública, que nasceu na década de 60, sob a inspiração do governo do Estado de São Paulo. Foi o Estado de São Paulo que procurou a Fundação Getúlio Vargas e fez ali nascer um curso que foi, aliás, bancado pelo governo do Estado durante 20 e tantos anos. Era gratuito naquela época, eu sou um beneficiário disto. Mas esse curso que era voltado especificamente para a formação de servidores públicos, hoje é um curso, embora continue se chamando administração pública, um curso para formar pessoas que vão atuar no espaço público ou no setor público. E aí a gente tem um espaço mais amplo. O chamado setor público em sentido estrito, que é a administração pública, ou o aparelho do Estado. E um outro espaço, um outro conjunto de organizações que vem sendo denominadas, a hora de terceiro setor, a hora de setor público não estatal. E aqui eu queria fazer duas reflexões. Primeiro, aqui a gente vem tratando muito mal esse conceito. Assim como a gente fala de setor público não estatal, nós também poderíamos, em alguns casos, devemos, assim, entendo, chamar de privado não mercantil. São coisas completamente diferentes. O fato de que uma organização, na sua configuração jurídica, não esteja voltada para... que ela esteja voltada para... perdão, que ela não tenha interesses lucrativos, não significa automaticamente que ela esteja voltada para a busca do interesse público. Até por função da sua própria natureza. Existem um monte de associações, de entidades sem fins lucrativos, que perseguem interesses do próprio grupo. O que ela não tem problema nenhum. É absolutamente legítimo. Nós podemos ter... Eu brinco lá com os alunos, a associação das pessoas que são destras, mas escrevem com a mão esquerda, ou que são canhotas, mas foram forçadas a escrever com a mão direita, e que se reúnem para conversar sobre esse tema tão relevante. Isso não é buscar um interesse público, mas isso, dependendo de como a gente estabelecer, é terceiro setor. E, nesse caso, é muito melhor chamar de privado não mercantil. Há outras que, ao contrário, estão sim comprometidas com o interesse público, ou com aquilo que é interesse da sociedade. Buscam trabalhar na área da educação, de apoio a uma minoria, ou proteger a ecologia, e assim por diante. Eu acho, tenho cada vez mais convicção, que é indispensável fazer parcerias, convênios, contratos de gestão, etc, 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 do Estado com essas organizações. E aí, basicamente, trata-se de OSs e OSCIPs. Mas, se isto é necessário, e isto é bem-vindo, até para ampliar o leque de agentes que estão aí envolvidos, se isto não se fizer com muito cuidado, e acho que tem que ser diferente da maneira como os nossos governos vêm fazendo, isto não traz o benefício imenso que nós poderíamos ter. desde as modalidades de contratação, até as formas de controle, as formas de aferição de resultados, os mecanismos de pagamento. E eu acho que a gente tem que rever um monte de coisas em relação a estes mecanismos, que, todavia, entendo que são muito bem-vindos. No nosso caso aqui, nós estamos falando de administração pública em sentido estrito. Portanto, as organizações estatais, ou que pertencem ao Estado, no caso das empresas e sociedades de economia mista. Bom, dentre nós, quem deve ser ético? De novo, repetindo, todos nós. Os servidores, os governantes, os dirigentes, as chefias. Mas aqui eu queria destacar, para não me alongar, três ou quatro coisas. Primeiro, a administração pública é o aparelho do Estado. E quando a gente fala aparelho do Estado, nós estamos falando de uma instituição chamada Estado, que é o centro, vamos dizer assim, do jogo político. Não dá para distinguir os dilemas da administração pública dos dilemas da política. seja porque a administração pública é dirigida por governantes, de preferência a eleitos, de preferência num sistema democrático, participativo, com possibilidade de rodízio no poder, etc. Mas, de todo modo, por governantes e políticos, e por partidos, preferentemente. Eu acho que os nossos partidos não andam lá muito bem, mas os partidos são um dos pilares do sistema democrático. Se a democracia nem sempre vai bem com os partidos, ela vai muito pior sem partidos. Se a democracia não vai lá muito bem com os parlamentos que nós temos, ela iria muito pior se não houvesse parlamento. E aqui eu estou dizendo por duas razões. Assim como nós, funcionários de carreira, temos obrigação de agir eticamente, os governantes também têm, e vice-versa. E aqui nós estamos falando do jogo da política. E aqui duas provocações ou duas reflexões. Primeiro, a ideia de que a política seja a arte da construção do bem comum, ela não só não é a única, como não é a ideia que predomina na ciência política mais séria. desde o velho Maquiavel há cinco, seis séculos, há uma outra forma de compreender o que é ser jogo político, e que, do seu ponto de vista descritivo, me parece mais adequada. Do seu ponto de vista normativo, do seu ponto de vista do dever ser, do seu ponto de vista até, digamos assim, da ética, a política, claro que sim, deveria ser a arte de governar buscando o interesse comum, o interesse geral, o interesse do conjunto da sociedade. Eu acho que é isso que todas as pessoas de bem, todas as pessoas que refletem eticamente desejam, e de preferência que buscam. Mas a política não é isso, não é necessariamente isso, e eu diria ao contrário, não tem sido isto como regra. E aí, para citar três autores rapidamente, o primeiro deles, acabei de falar, o Maquiavel, que é considerado o pai fundador da ciência política, ou da política, como ciência, define a política como a arte de conquistar e manter o poder. E o critério de avaliação do político não é um critério moral, não é um critério ético, é um critério de eficiência e eficácia. Então, essa é uma primeira reflexão a fazermos. Tem um problema conceitual aqui. Mas o que a política tem a ver com a administração pública? Bom, a administração pública é o aparelho do Estado, é o aparelho desta máquina que é dirigida por governantes, por políticos, pelo príncipe, no dizer do Maquiavel. Embora seja uma leitura um pouco, às vezes, distorcida, ou caricata do Maquiavel, mas a ideia do Maquiavel, que gerou a expressão maquiavelismo, é que esta busca de conquista e manutenção do poder deve se fazer da maneira como for mais eficaz. Esse é o critério de escolha. Que maneira? A maneira que for necessária. Se precisar mentir, mente. Se precisar enganar, engana. Se precisar matar, mata. Se precisar transgredir, isso ou aquilo. Mas até a ideia de transgressão, a rigor, não existe. O critério é ser eficaz ou não ser eficaz. Se a gente pegar um segundo autor superimportante, que é o Weber, que a gente também conhece bastante, pelo menos quando se trata de falar de burocracia, o Weber também define o Estado e a política de uma maneira diferente desta ideia de que é a arte do bem comum. Diz lá o Weber que a única maneira de compreendermos o que é o Estado, e, portanto, é essa instituição da qual a administração pública faz parte, não é de acordo com as suas finalidades, mas de acordo com os meios de que ele se utiliza. E aí a definição do Estado é esta organização que detém ou busca deter, e consegue com alguma eficácia, o monopólio dos meios de coerção ou de violência. É isto que define o Estado das outras organizações não estatais. O Estado tem o monopólio da força bruta, e exerce essa força bruta sem que isto seja considerado ilegal ou irregular, porque isto é o monopólio dele, Estado. Com que finalidade, com que intuito, com que propósito, diz ele, isto varia imensamente ao longo da história. Pode ser na busca de algo que se assemelhe ao bem comum? Claro que sim. E aí, do ponto de vista ético, tanto melhor. Mas não é necessariamente assim. Aliás, em regra, não tem sido assim. É ruim que o Estado detenha esse monopólio? Não. Porque esta é uma das condições da vida civilizada. É preciso ter regras, é preciso ter normas, é preciso uma força coatora que obrigue as pessoas a cumprir as regras. Neste caso, não é a lógica da ética, é a lógica da força. Se estacionar o carro no lugar proibido, vai tomar uma multa, vai ser guinchada. Se não pagar imposto, e chama imposto, não por acaso, não é opcional, o Estado vai lá e vai cobrar das pessoas. Não pode fazer isto ou aquilo, senão vai preso, ou assim por diante. Claro, essa não é uma equação simples, mas essa é uma das condições para a vida civilizada, pelo menos nessa altura da evolução da humanidade. Vejam, é uma definição completamente diferente do jogo político e do Estado. Uma terceira, última, mas muito rapidamente, não só o Marx, mas todos os que seguiram o Marx, definem o Estado como um aparelho a serviço, na segunda expressão marxista, da classe dominante, e não a serviço da coletividade. Então, aqui não é um espaço para falar de ciência política, mas para lembrar, eu queria traduzir da seguinte maneira. A ética é fazer o que é certo. Bom, o que é certo quando a gente está falando de administração pública? É fazer com que este adjetivo faça sentido. Administração das coisas públicas, de acordo com a lógica do interesse público. Isso pressupõe funcionários coerentes, que refletem, que estão comprometidos com valores éticos? Sim. É suficiente? Eu diria duplamente, não. Primeiro, porque tem outras variáveis. E segundo, que nós somos cidadãos de carne e osso, nós não somos anjinhos tocando harpa. Nós somos cidadãos com fraquezas, com vontades, com desejos, com interesses. Então, estou querendo dizer o seguinte, se de um lado precisamos convidar as pessoas a refletirem e agir do seu ponto de vista ético, nós precisamos de uma série de outros instrumentos que fazem com que as pessoas tenham ações conforme a ética. Não necessariamente porque tem plena convicção de que isto é necessário, mas que pelo menos acham que tem menos a perder ou mais a ganhar agindo conforme a ética. Um código é um desses instrumentos. Uma política de gestão de pessoas competente e inteligente, também, um plano de carreira que estimule as pessoas a estudar, que estimule as pessoas a agir de maneira responsável. Programas de remuneração por resultados bem construídos, que de fato valorizem e remunerem melhor quem conseguiu agir de maneira correta. Sistemas de avaliação de desempenho que convidem as pessoas, ou forcem as pessoas a agir de maneira eficaz. Mecanismos de desligamento competentes, programas de capacitação bem feitos, tudo isso é indispensável para que a gente tenha funcionários agindo de acordo com a ética. E é fundamental que façamos isso. É o que se está fazendo aqui nessa hora, por exemplo. Mas como o espaço da administração pública também é o espaço da política, nós precisamos melhorar a qualidade do sistema político do nosso país. No mínimo dos mínimos, votando com mais qualidade e mais responsabilidade, porque poucos de nós fazemos isso. A maior parte de nós vota meio de qualquer jeito, três, quatro meses, um ano, dois, depois nem lembra direito em quem votou, quando lembra, e depois fica reclamando, depois vai para a rua reclamar dos governantes. Mas quem votou direito, quem refletiu, quem acompanhou a atuação do parlamentar, quem verificou se aquele em quem votamos agiu de maneira correta, quem participa do jogo político além de uma vez a cada quatro anos. O programa de televisão, outro dia, fez uma rápida pesquisa para ver quem achava que o voto era obrigatório. 80% das pessoas achavam que o voto não devia ser obrigatório. Até aí tudo bem, porque essa é uma discussão política importante. Eu sou a favor do voto obrigatório, embora a rigor ele não seja, ninguém é obrigado a votar. Pode ir à cabine e não votar, pura e simplesmente. Ou pode não comparecer e em qualquer momento ir lá no cartório e pagar três ou quatro reais e resolver a questão desta forma. Mas o que me preocupou é que a minha leitura é que por trás desses 80%, tem um monte de gente que achando que o voto não serve para nada e que vota irresponsavelmente. Nós precisamos melhorar a qualidade do jogo político no nosso país, a começar pelo voto consciente, mas pensando no sistema partidário, no sistema eleitoral, no sistema de financiamento de campanha. Nós precisamos melhorar a forma de funcionamento do nosso sistema político. Esta é a contraface desta reflexão que nós estamos fazendo. Precisamos de servidores públicos mais éticos, sim, mas precisamos também de governos mais éticos de um lado e governos mais eficazes e mais comprometidos com o interesse público de outro. Senão, me parece que o jogo fica pela metade. Uma última reflexão, e agora é a última mesmo, eu queria destacar um ponto super importante do código de ética, deste código aqui, ele convida ou determina que nós, servidores públicos, tenhamos ações e comportamentos de acordo com os princípios da administração pública. Não só aqueles cinco que estão na Constituição Federal, no artigo 37, mas também outros que estão na Constituição do nosso Estado. Isto é duplamente importante. Primeiro porque é o chamado ético na sua mais pura essência. Temos que agir de maneira impessoal, temos que agir de maneira pública, temos que agir de maneira eficiente, temos que agir de maneira moral, a própria moralidade é um dos princípios. Isto, primeiro, é um chamamento do que é o mais puro e o mais relevante quando a gente está falando de ética. E segundo, e aqui eu termino, porque esta me parece também uma reflexão super importante, desde uns 20 anos para cá, mais ou menos, nós estamos fazendo uma recorrente discussão muito bem-vinda no nosso país a respeito de como reformar a nossa administração pública. Uma das diretrizes é a publicização dos serviços públicos, ou seja, a transferência de responsabilidades e de prestação de serviços para o setor público não estatal. Bem-vindo, meu raciocínio, sim, mas temos que fazer com mais qualidade do que nós estamos fazendo, não estamos fazendo lá muito bem. Segundo chamamento, temos que gerir por resultados, agir com foco em resultados. Minha reflexão, e aqui termino, temos, sem dúvida, sem dúvida, e aliás até me parece uma redundância, um gestor que não tem resultados pré-estabelecidos, que não tem foco em resultados e que não os mensura, talvez nem mereça o nome de gestor. Agora, muitos concluem que isto significa dizer ou presumir que os meios e os procedimentos não são igualmente importantes e que até ao contrário, meios e procedimentos são secundários, que o importante é aferir resultados e ver se eles foram atingidos de maneira adequada. Acho que este raciocínio é equivocado e perigoso. Além de sermos eficientes e gerarmos resultados com competência e sermos controlados por esta forma, eu tenho também absoluta convicção que temos que adotar procedimentos e meios e formas que sejam corretas, inclusive, sob o ponto de vista ético, não vale obter o resultado pura e simplesmente. Os resultados têm que ser obtidos de maneira adequada, de maneira responsável, de maneira ética. E, grosso modo, estamos falando aqui dos princípios da administração pública. Eles são fundamentais e acho uma das coisas positivas e importantes desse código que eles estão ali enumerados com destaque e chamando a atenção para nós do quanto isso deve balizar os nossos comportamentos e as nossas ações. Obrigado, professor. Está um pouquinho alto aqui. Agora eu vou passar a palavra à professora doutora Eunice. Ela está na Corregedoria Geral da Administração e apoiou a construção do Código de Ética que foi aprovada por um decreto do governador, ela vai fazer uma exposição. E lembrando que, em seguida, a gente vai fazer um bate-papo para cruzar as falas dos dois professores e abriremos para a participação do público. Professor Eunice. Bom dia a todos. Eu quero também agradecer a unidade central da Secretaria de Gestão Pública, a FUNDAP, na pessoa aqui do colega tão acolhedor e simpático, Tiago, como a acolhedora Márcia, doutora Márcia, que nos orientou para estarmos aqui presentes. Defeitos que os senhores vão notar aqui nas exposições cabem aos expositores, não aos organizadores, porque tivemos reunião preparatória, etc. Dizer também, aqui, da minha alegria e respeito de poder estar presente aqui com o professor Clóvis de Azevedo, aí que expôs, e eu já disse para ele que eu ia usar essa frase, falar depois do professor Clóvis, é difícil. Mas é mesmo, aí que demonstrou toda a sua sabedoria. Mas eu, eu não sei falar sentada, mas eu teria aí alguma dificuldade de me referir ao Código de Ética, sem comentar muito rapidamente o artigo 57.500 de 2011, que reestruturou essa Corregedoria Geral da Administração. Daí uma comissão de ética, daí ações preventivas. Porque a Corregedoria, aqui na Administração Pública do Estado de São Paulo, já é um orgulho para todos nós. porque, firme, seguindo os nossos passos, nossas ações enquanto servidores públicos, repressivamente, muitas vezes, promovem os devidos processos, o devido processo legal. E posso elogiar, porque estou lá apenas há dois anos, então o trabalho da Corregedoria é 10. Espero que o meu aqui chegue pelo menos a 8. Mas é 10, no sentido de que a ampla defesa, o contraditório, todos aqueles princípios que se exigem para um processo, nos processos administrativos, na oitiva, no acolhimento de pessoas, muitas vezes acusadas, mas a gente sabe que o acusado não é um condenado. Então, é preciso, é recebido pelos Corregedores, com muita sabedoria, com muita ética, no sentido de que a pessoa, principalmente naquele momento, o servidor precisa de uma acolhida. Daí até a reformulação, no sentido também de ações preventivas, e acho que é um pouco o que estamos fazendo aqui. porque é preciso aí nós nos entendermos, nossa função não é fácil, ninguém pode ignorar que o médico, muitas vezes, vai até a TV, dizendo, médico do hospital público, das entidades públicas, como trabalhar, eu tenho que escolher quem vai morrer. Todos nós já ouvimos essas expressões aí na mídia por parte de servidores públicos, nossos colegas da área da saúde, depois vem a área da educação também, olha o número de alunos na sala de aula, etc. Então, questão de vencimentos, questão de condições dignas de trabalho, questão de respeito, o enfrentamento não imediato. Aí, a qualquer desrespeito, qualquer forma de assédio moral contra o servidor público, contem com a corregidoria. Porque somos todos aí servidores públicos. E as ações preventivas é também para ouvir aí as pessoas. Ah, pois é, o próximo quadro. Eu sou muito faladeira, eu vou embora. Bom, a nossa Constituição Federal não é para os juristas, para os advogados, é para o cidadão. Infelizmente, já por uma sociedade cujos problemas nós bem conhecemos, ela vem, muitas vezes, numa linguagem que o cidadão vai ter, mesmo muito bem alfabetizado, terá dificuldades para entender, aí chama o especialista. O especialista sempre é muito importante, claro. A profissionalização, sobretudo aqui na área dos servidores públicos, fundamental até para o cumprimento desse código de ética. Porque colocar uma pessoa para atender o público e ela não está bem preparada, então, problemas ainda. Ela tem realmente que estar bem preparada. Daí, aqui a nossa unidade de RH com essas preocupações, por isso, aí estamos aqui. Mas, é verdade que a Constituição Federal muitas vezes vem numa linguagem que a pessoa se perde ali. Mas, falou em Estado democrático, de direito, cada um de nós sabe bem do que estamos falando. Estamos nos referindo numa participação nossa. E aí temos, vou passar rapidamente, pode passar os próximos quadros, disposições que nos chamam a atenção para o que deve ficar protegido. E aí, o sigilo, não é a regra. A regra é a informação. A regra é abrir documentos. A regra é permitir que, em tempo real, todos os cidadãos acompanhem os feitos da administração pública. Aí estão os princípios. O limpe, que todo mundo conhece. Começando lá na legalidade, em pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A eficiência foi recentemente colocada. Foi colocada depois. Mas, imaginem, os senhores, se já não está implícito na atuação da administração pública, na prestação de serviços públicos, que eles devem ser eficientes. A eficiência já estava em nós. Porque, desde, muitos de nós, acho que a maioria, teve no âmbito do Estado o primeiro emprego. Eu sou uma velha guarda, onde a juventude negra, brasileira, os cidadãos, tinham oportunidade de trabalho, fazendo um concurso e começando a trabalhar no serviço público. O serviço público do Estado de São Paulo, de todo o Brasil, teve muitos servidores negros, porque discriminado até na iniciativa privada. Então, essa Constituição Federal é um marco nas nossas vidas por essas disposições. Vamos em frente. aí, não é? Então, o acesso a registros públicos, as informações. Então, enquanto servidores públicos, as informações da administração pública não são nossas, não é do nosso diretor, não é do governador. É dos cidadãos. Pertence aí ao povo. Questões específicas de sigilo já estão na lei. E aí, sim, precisa ser interpretado. Então, não vai ser informado. Estamos aqui no ambiente da SAP e tal. Não vamos informar aí quantas armas tem o presídio XY. Isso, sem dúvida alguma, é sigilo. Quando o preso vai ser transferido? Também há informações que, obviamente, são sigilosas. Mas a normalidade. Abrir tudo para todos, todos precisam saber. Prosseguindo aqui, então, o dever aí na divulgação. São Paulo já tinha, desde 1999, pode dizer o seguinte, uma lei que determinava como o direito do cidadão já a informação, a qualidade dos serviços públicos, porque desde que a gente sai da casa da gente para tomar o metrô, nós já estamos preocupados, enquanto servidores públicos, com aquilo que a gente vai fazer. e aí o controle sempre é necessário. Pode ir para o seguinte, não é? Então, o resultado de tudo isso, a transparência, a transparência que, sem qualquer solicitação, a administração pública precisa propiciar, e também, quando é solicitado, imediatamente informar. O indivíduo vai promover um processo, ele vai precisar de documento ou de algum material que está lá na administração pública. E ele vai lá solicitar e deve ser fornecido a ele, está numa legislação excelente, que é a lei sobre processo administrativo aqui do Estado de São Paulo, uma das melhores. porque tem essa acuidade, porque nem sempre o cidadão vai conseguir processar, vai conseguir acusar, porque os documentos estão lá. Mas o que está lá é um lá do povo. Então, o administrador público tem que propiciar para o cidadão, sim. A próxima. Então, as questões aí do controle, o controle social, muito sobre nós, porque nós expressamos a administração pública, enquanto servidores, estão muitos olhos que a gente está fazendo, fazendo horários e tal, aí na questão de ética. Então, era um profissional da saúde, eu vi na mídia lá. Então, o médico chegava, estava lá naquela fila, as pessoas esperando. os cidadãos para ser atendidos, o médico vai na padaria, tomar café, não sei o quê. É ilegal, com certeza, porque provavelmente ele extrapolou um horário que ele tinha lá para começar. Mas é profundamente antiético. Todos nós temos essa consciência de que se nós vamos atender alguém, até recebemos vencimento nesse sentido, o indivíduo faz carreira. Então, ele tem um compromisso. Então, a questão da ética ser permanente, ser eterna. Se a gente for para o mundo antigo, medieval, para o futuro, será que vai ser diferente? O médico poderia, eu estou dizendo médico, porque eu vim na mídia o médico, mas poderia ser um outro servidor público, que ao invés de entrar no trabalho, vai tomar um café, etc., quem estiver lá precisando da administração pública, que espere. Isso é profundamente antiético, é uma atitude inaceitável. Ah, mas foi só 5 minutos, 15 minutos, sei lá, eu, depois vem aí as explicações. Mas é antiético isso, isso não se faz. E aí está. Aí a questão do controle necessário e a participação dos cidadãos na gestão da res pública, da coisa pública, etc. O próximo, aí nós temos os diversos mecanismos, hoje bem aperfeiçoados. Vou aí destacar a ouvidoria, porque a doutora Maria Inês Fornazari, que é a ouvidora geral do Estado de São Paulo, que coordena as ouvidorias, mandou umas cartilhas para serem distribuídas para os senhores. Na saída, os senhores vão receber. Mas audiências públicas, os conselhos, as associações, que hoje são devidamente cadastradas por um serviço, uma diretoria própria, lá da Corregedoria do Estado, e já foram devidamente examinadas, enquanto documentos, e visitadas, quase 5 mil. Também posso elogiar, elogiar, até porque não é onde exatamente eu trabalho, mas está presente aqui a diretora do departamento, que cuida do portal da transparência estadual e do cadastro das entidades públicas. E daqui a pouco vamos ver que o nosso código de ética se refere a agentes públicos públicos no artigo 2º. Então, alcança também quem está lá na OSCIP, quem está lá na ONG, porque é uma ONG que foi cadastrada, então, ela foi examinada, ela teve que se organizar, se colocar do modo como o Estado exigiu, e ela vai, muitas vezes, gerenciar dinheiro público, que é dinheiro do povo, então, também ela estará submetida com os seus nesse código de ética. A próxima acabou, então, vamos lá para o código de ética. É o outro... Ele vai colocar daqui a pouco. Então, vamos aí, rapidamente... Isso era só uma introdução, viu, gente? Desculpem, eu sou faladeira... Então, aí vamos ao nosso código de ética. Então, ele já vai colocar lá, o rapaz está achando... Ah, também. Daqui a pouco ele está para lá, virou uma bagunça, mas eu vou ficar firme aqui. Então, o nosso código de ética se refere a agentes da administração pública estadual. Então, sabemos bem de quem ele está falando. Então, são os servidores administrativos, servidores militares, mas também a chamada alta administração, os agentes políticos também. Bem, aí nós temos um terceiro, que são pessoas que exercem funções públicas, e aí se alcança... Achou? Isto. Não, voltou para o outro. Bom, ele vai achar ela. Então, temos aí um código de ética se referindo aí a todos, lembrando princípios legais, constitucionais, o LIMP, que está lá, mas indo um pouco além, visitando a Constituição do Estado de São Paulo, aí vem os princípios da economicidade, razoabilidade, a questão da motivação. Então, nós temos aqui, por exemplo, motivação, e princípios vistos, então, como ponto de partida para quem, na verdade, não tem vontade. E somos todos nós, porque estamos aí submetidos, então, a partir do que está na lei, a lei não vai conseguir disciplinar cada comportamento nosso, daí a importância e a relevância da ética, porque a lei vai nos impor compromissos com a comunidade, e aquele espaço de discricionariedade para nós atuarmos pelo bem, pela necessidade, no atendimento aí dos cidadãos. E, nesse momento em que temos até uma faixa de liberdade para o atendimento, porque, na legalidade, não se pautou, não se descreveu todos os comportamentos que precisamos, né, aí ter com os assistidos, com os cidadãos. Daí a importância dos deveres éticos, que dizem respeito ao, como já muito bem lembrou o professor Cláudio, compromisso com a verdade, vejam que o Tiago, no início, numa expressão de humildade inteligente, ele explica algumas situações aqui do nosso encontro, a experiência anterior, onde foram disponibilizadas vagas, pessoas ocuparam, mas não compareceram, então ele está, explicou o atraso, etc. Isso é, né, uma demonstração de boa educação, mas de respeito ao interesse público, e nesses atos discricionários, onde a lei não vai conseguir dizer em que momento, aí o poder de polícia vai pôr a mão na pessoa, a lei não vai conseguir dizer em que momento se saca uma arma e se dá um tiro, mas o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, fundamentais para os deveres éticos. porque raciocinamos, porque, enquanto servidores públicos, precisamos estar bem preparados para a gente saber o momento ali de agir. A questão da respeitabilidade ali para com o outro. Então, imaginem os senhores, o cidadão chega com suas necessidades a uma repartição pública e depara-se com aquela odiosa placa se referindo ao crime de desacato. Traduza-se, dependendo de que você falar que cidadão, você vai ser acusado de estar meio desacatando enquanto autoridade, eu sei lá mais o quê. Então, essas placas hoje já proibidas, o arquivo público do Estado de São Paulo já fez novas placas, chamando a atenção do cidadão quando ele chega ou chegar a uma repartição pública qualquer, de que ele está na casa do povo, na casa ali também do cidadão, e que ele tem direitos ali para receber as devidas informações e tal. Porque as tais placas com crime de desacato, na verdade, toca, afasta, o cidadão e não acolhe. O artigo 2º do Código de Ética usa a expressão agente público. Então, isso colabora muito para ser mais abrangente o entendimento de a quem ele está se dirigindo. Lembrando ainda que esse Código de Ética foi elaborado por uma comissão de Ética prevista nesse tal decreto que recompôs a Corregedoria. E essas sete pessoas que trabalharam nesse código, o Flávio Berrembá, Odete Medawar, o Eduardo Mulaerte, o José Brito Filomeno, o Casu Atanabe, são aí juristas conhecidos na sociedade, mas há dois suplentes também, Leopoldo Pagotto, o Luiz Ferreira, que colaboraram nessa elaboração desse código. E tendo em vista a responsabilidade para a criação dessas regras, foram também consultados o Código de Ética da Secretaria de Estado da Fazenda, o Código de Ética do IPEM, o Código de Ética do ITESP, Código de Ética da Sabesp, então, Código de Ética de outras entidades da administração pública foram consultadas, também o Código de Ética do Servidor Público do Executivo Federal, a legislação federal, o Código da Administração Federal, também foi consultado, e de outros estados, Alagoas, Espírito Santo, Pernambuco, então, ela partiu de regras de condutas, essa comissão, que levou dois anos para elaborar esse código, com 20 reuniões ordinárias, cinco extraordinárias, etc. Então, isso também eu precisava contar aqui para os senhores, todos prestando serviço público, sem remuneração, mas aí com muitos compromissos. É o que o professor já nos explicou. Então, se nós imaginarmos a nossa convivência como uma esfera, nós vamos encontrar na superfície da esfera já algumas regras de convivência, porque somos seres humanos, racionais, espiritualizados, etc. Então, há preceitos de educação, de etiqueta, etc. Na medida em que nos aprofundamos para essa esfera, vamos encontrar regras influenciadas pela cultura, pela experiência histórica, pelas formas de religiosidade, a famosa moral, e no centro da esfera nós temos ali regras impostas pelo Estado. Passa a próxima, por favor. E aí nós temos as regras impostas pelo Estado e ao direito, o direito positivo, as leis, etc. Mas a ética, ela abrange toda a esfera. O direito deve ser ético e todos os comportamentos, como muito bem explicou o professor, ela é reflexiva no sentido em que temos que parar, ponderar, pensar, antes de darmos o passo. Segundo alguns autores, uma reflexão profunda sobre a moral, uma filosofia da moral, nos leva à ética e a ética é eterna. Pois não. falhou mesmo. Vamos ver aqui. Então, ainda voltando ao código de ética. Nós temos o entendimento de manutenção do patrimônio público, porque muitas vezes está na nossa cabeça que desrespeitar o patrimônio público é realmente se apropriar de dinheiro público, que já é muito grave, já seria muito grave. Dinheiro público, bens, materiais públicos, mas abster-se ou deixar de informar devidamente, de acolher o cidadão que chegue e precise da administração pública, cada um conhece a sua profissão, a sua atuação, do seu cargo, da sua função na administração pública. Então, atuar mal. Ninguém percebe, mas estou de mau humor ou por algum motivo, então, naquele dia, o meu trabalho vai ser diferente. Vou usar aqui um exemplo chulo, o café, nossa, todo dia a gente toma um café tão bom, hoje não está muito bom. a cozinheira, o colega lá da copa está de mau humor. Isso não é justo, ninguém tem nada que ver com isso. Mas esse é um exemplo chulo, porque vamos ver, muitas vezes, na chamada alta de administração, aquele gestor público, aquele que já foi referido aqui, que decide, que executa as políticas públicas, atuando de maneira antiética, e isso é muito grave. Por quê? Ah, porque mudou o partido do governador, enfim, ele não ouve o desenvolvimento na carreira que ele esperava, isso é falta de ética, mas é num nível que não chega à ilegalidade, porque ele está ali, ele está prestando os serviços do seu cargo, as atividades do seu cargo, mas ele não está bem. Então, chuta, as pessoas, desculpe a expressão, trata mal as pessoas. A questão do enriquecimento ilícito, o enriquecimento sem causa, isso já temos lei específica a respeito, mas isso também é muito, muito grave. A chamada, o artigo 5º do Código de Ética se refere aos nomeados para o cargo da alta direção da administração. Pois bem, estes são os primeiros servidores do povo. Esses têm, porque ele tem o conhecimento, ele participou até da instituição das políticas públicas, ele vai estar lá na direção para execução dessas políticas públicas. públicas. Então, este tem um compromisso maior com a sociedade. É o primeiro servidor no sentido de ser, de que ele tem que ser responsável. A ética ali é fundamental. Infelizmente, entre nós, dramas referentes à impunidade e tal, temos assistido e envergonhados observarmos o nosso Brasil entre os estados mais corruptos do mundo e observamos outros que estariam lá, numa outra posição, menos corruptos. Aí ficamos examinando. Por que? Etc. Etc. Aí nós vamos observar o Japão, por exemplo. nós vimos muitos estrangeiros na Copa do Mundo recente entre nós, mas vimos lá os turistas japoneses com seu saquinho para limpar o estádio depois que termina o espetáculo esportivo, etc. Vimos o nível de educação. Então, investiu-se ou investiu-se em educação em outras comunidades, em outras repúblicas. e a questão da punição. Então, impunidade é algo realmente muito grave que acaba incentivando que eu posso dar um jeitinho para conseguir aquilo que quero, etc., sem me submeter à lei e muitas vezes sem me submeter à ética. temos a questão dos presentes. É verdade que muitas vezes a pessoa bem acolhida ao aí agradecer o agente público traz um presentinho. o código de ética é muito claro na questão do não recebimento de presentes e também quando se recebe o presente há dificuldade, não há oportunidade de se negar, de não aceitar, etc., porque principalmente empresários costumam mandar, enviam assim presente. se tenta devolver não se conseguindo, faz a doação escrita, documentada que foi para uma entidade pública, etc., porque é obrigação do agente público de todos os níveis trabalhar, atuar, cumprir os princípios constitucionais, legais, etc., e também a ética. Então, realmente, permanecer com presentes e tal. Há um artigo 12 que me parece importante e grave, e aí também já vou encerrando, que diz assim, após deixar a administração, o agente não deverá, pelo prazo de seis meses, agir em benefício de pessoas físico-jurídicas em matéria tratada em suas funções, ou da qual detenham informações não divulgadas publicamente. Então, vejam o que já está na Constituição, coibindo os juízes, os integrantes do Ministério Público, que quando deixam aí as suas funções, no caso deles, vão para a advocacia, a utilização, então, de informações, etc., tem um tempo, tem uma quarentena. No que diz respeito aqui aos servidores, aos agentes públicos, a preocupação da Comissão de Ética foi de criar um regramento bastante amplo, no sentido de não especificar muito, porque é dirigido a todos os agentes, então, públicos da administração do Estado de São Paulo. Então, veio esse prazo aí de seis meses, porque é verdade que, atuando em determinadas funções e cargos públicos, nós detemos, temos aí muitas informações. Usar-se dela aí na iniciativa privada ou aí na sociedade. Então, ficando, permanecendo numa situação diferenciada dos demais, porque você sabe o que os outros não sabem, você tem documentos, sem informações. Então, nós temos aqui um regramento que a pessoa precisa tomar o devido cuidado. É um dever ético aqui, que não vai agir em benefício de ninguém em matéria ali tratada nas suas funções, a não ser que essas matérias ou esses assuntos tenham sido divulgados publicamente. Mas, se não, se a pessoa sabe ou detém por que exerceu aquele prazo até um prazo aqui de seis meses para a chamada quarentena, para a pessoa se colocar como qualquer outro aí na sociedade. verdade. A comissão de ética que fez o código de ética, ela tem como competência, está aqui no artigo 13 do código, instaurar de ofício ou em razão de denúncia fundamentada, procedimento para apuração de violação ao próprio código de ética, etc. Vejam, nós estamos diante de deveres éticos, de normas que são recomendações. Então, a comissão de ética não vai impor sanções a ninguém. Ela já recebeu cinco consultas, algumas graves, mas, e aí, respondeu a apareceres. Então, no portal da administração estadual, os senhores vão encontrar www.transparência.sp.gov.br, os senhores vão encontrar lá a comissão de ética. Então, entrem lá para acompanhar as atas, os resultados e os votos, pareceres, a respeito dessas consultas. Então, alguém que está na alta administração do estado de São Paulo tem um filho muito bem formado, então, ela fez lá o questionamento se o filho podia assumir a direção de uma empresa, etc. E aí, a verificação é, mas, a empresa, aí, o que o seu filho vai fazer? Integra ou diz respeito à empresa que a senhora preside? Aí, verificado. que não. Então, poderá voltar aqui, por favor, aqui, consultar a comissão de ética, se alguém ou se tomar conhecimento de que há relação entre a empresa que o filho dirige e a empresa pública que a mãe preside. Mas, naquele momento, não havia, mas está tudo devidamente explicitado. Por quê? porque a comissão de ética, ao elaborar, aí foram várias versões, aí esse código de ética disponibilizou sempre no portal da administração do estado de São Paulo, no portal estadual, as suas atas, as suas providências, recebeu também alguns especialistas, pessoas integrantes da comissão de ética federal, pessoas integrantes da transparência Brasil, dessas entidades que controlam a atuação da administração, recebeu o doutor Naline, o desembargador, quando ele era corregidor do judiciário, ele foi lá enquanto corregidor, agora ele preside, o tribunal de justiça do estado de São Paulo, mas o doutor José Renato Naline, enquanto corregedor do judiciário, esteve lá também numa exposição orientadora para a comissão de ética. Acabou, a comissão de ética acertou tudo, isso não existe. Então, esse código de ética está em vigor, toda e qualquer pessoa da sociedade pode e deve lá se pronunciar, criticar, porque é com a crítica que a gente avança, os elogios são sempre muito bem recebidos, isso é bom, bom ser elogiado, mas todos nós sabemos que é com a crítica que a gente dá os passos, que a gente melhora, a gente cresce. Então, o código de ética, como todo e qualquer regramento, está inacabado, no sentido de que agora, sendo imposto em prática, chegará de toda a sociedade as críticas, as propostas, muda aqui, corrige ali, e ele vai ser alterado. A comissão existe para isso. Eles estão, já está até mudando os integrantes da comissão, mas eles existem, vai existir essa comissão como permanente. E, de maneira permanente, devemos, todos nós, promovermos as nossas críticas. Desculpe se eu falo muito, extrapolei aí, não é? Muito obrigado, professor Eunice. Agora, como está no script, vou fazer algumas perguntas, enquanto isso, vocês vão pensando aí, podem pedir a palavra, que agora, eu acho que é o momento chave do diálogo, que é o diálogo, a conversa, que nós podemos ter com o professor Clóvis e com a professora Eunice. Eu vou começar com uma pergunta muito mais crítica, no sentido, para atiçar um pouco uma discussão, e não especificamente do código de ética. Mas, já que ambos comentaram a respeito dos princípios fundamentais, que devem nortear as decisões éticas dos indivíduos, que o servidor público, acompanhamento da sua atuação, ele está sozinho. É ele e aquele a quem ele está servindo. Não existe necessariamente um controle, então, que vai nortear, obviamente, são esses princípios. O professor Clóvis colocou muito bem que, se você é aderente àqueles princípios, mais fácil, você está agindo eticamente e não conforme à ética. Só que a professora Eunice também trouxe um elemento bastante pertinente, que é a diferença cultural quando ela usou o exemplo do Japão e o Brasil, por exemplo. Então, sem entrar ainda no código que traz princípios da Constituição, se depende da aderência os princípios de cada um, não existe também um choque inerente, muitas vezes, os princípios constitucionais que deveriam nortear a atuação pública, a atuação dos indivíduos com a cultura, o padrão cultural brasileiro, que tem uma, talvez, talvez toda a nossa dificuldade de colocar em prática, gere um pouco deste conflito entre o padrão cultural brasileiro e um padrão de princípios que não necessariamente são próprios nossos, vamos dizer assim, nem sei se estou falando corretamente, mas, pode existir um conflito, a gente instaura alguns princípios e esses princípios não são condizentes com as nossas práticas, então, não é por menos que muitas vezes a gente comete desvios da ética de forma tão recorrente até sem reconhecer esses desvios. Por quê? Porque o nosso padrão ético é diferente do que está no código, na Constituição, no banner da entrada da nossa organização, então, eu queria que, para começar o nosso papo, discutir isso, esse conflito entre cultura, padrão cultural brasileiro e os princípios que devem nortear a nossa ética. Tiago, eu estou inteiramente de acordo com você, eu acho que há um, eu fui muito forte em falar esquizofrênico, não chega a tanto, mas nós temos comportamentos erráticos, seja porque a gente exige e demanda muito comportamentos éticos dos outros e nem sempre nós exigimos de nós mesmos. seja por outro lado, mas aí talvez aliviando um pouco, porque não é que nós não somos nada éticos ou jamais éticos, às vezes nós não somos, quer dizer, não é que o tempo inteiro a gente só se orienta de acordo com a busca de vantagens, etc e tal, que também seria, seria impossível qualquer coisa, mas nós não somos tanto quanto deveríamos e nem sempre éticos como seria razoável. Coisa mais comum, é um exemplo que eu gosto de utilizar, que é simples, mas a coisa mais comum é irmos ao cinema, ter uma fila grande e a primeira providência que a pessoa toma é buscar um amigo que esteja no lugar mais na frente da fila e fazer de conta que já havia combinado e furar a fila junto comigo. Coisa mais comum do mundo. Mas isso é um comportamento anti-republicano, as filas foram inventadas para que haja uma ordem de acesso a alguma coisa de acordo com o critério que é o de chegada, por exemplo. Esperto, né? É. É o lugar comum do negócio do Gerson, do levar vantagem. Você sabe o que o Gerson que era vizinho da minha tia Niterói e era uma pessoa muito ética. Ficou bravo com toda essa, claro, com toda essa situação. Mas, é verdade que as pessoas são até elogiadas. E esta questão está do jeitinho brasileiro, etc., está na nossa educação. Passamos para as crianças, passamos para os adolescentes, essa maneira de atuar, esse padrão ético, que na verdade é antiético, né? Nós transferimos isso. Mas, eu não diria, assim, que o servidor público estaria, assim, tão, desconhecesse tanto, assim, os deveres éticos. estão. A ética está no interior de cada um de nós. Acho que, claro, de maneira muito acertada, a corrigedoria, governos e tal, precisam se aproximar do servidor público, acolhê-lo, informá-lo, instrumentalizá-lo. Ele precisa de cursos, de muitas informações, porque é possível, sim, que ele erre por desconhecer legislação, isso é possível, sim. Mas, na questão de padrão ético diferente, eu acho que falta a cuidade de todos e toda a comunidade com a formação dos cidadãos. Está faltando, isso sem dúvida alguma, de achar que o mais esperto é o que sabe enganar, mentir, melhor, mais, etc. É começar com o ensino escolar, a senhora citou o exemplo do Japão, nas escolas japonesas, as crianças, ao final do dia, limpam a sala. Aqui a gente discute se o serviço deve ser terceirizado ou se deve ser um servidor público. Lá no Japão, as crianças limpam a sala. E nem por isso é o contrário, é um trabalho digno e decente. Os mais velhos cuidam dos menorzinhos. Lá na Fundação Doutorio Vargas, onde foi para vocês, se vocês chegarem ao final do dia na sala, é um chiqueiro, gente. É uma vergonha, é uma vergonha. Um lugar onde se paga caro, onde tem, para bem ou para mal, a elite de pessoas que têm obrigação de ter um comportamento responsável, é uma vergonha, é pedaço de sorvete, é copo de Coca-Cola virado, é papel amassado. Aí, professor, a gente precisa conversar um pouco. A gente precisa conversar um pouco sobre o perfil do aluno da Fundação Doutorio Vargas e da Universidade de São Paulo. Concluindo que os ricos educam muito mal seus filhos. Chega a cansar, cuidar de filho de gente rica. Que horror! É um horror! é uma vergonha que os pais educam mal, pagam aí os colégios, assim, assados, depois eles prestam. Mas é o mesmo grupo que dirige o nosso país, não é só quem cria os filhos. Pública, vão para a Fundação Doutorio Vargas, etc, etc. E aí, o professor tem que aguentar ou se esforçar muito, né, para ir além dos ensinamentos ali, buscar reeducar. Nós temos esse lado. Como o senhor no início falou de Marx, eu, como todos, fiquei aqui pensativa, porque quando a gente olha a história recente, olha o mundão, a gente vê que as tais economias socialistas ou repúblicas, né, socialistas ou com economia socializada, sei lá, não deram muito certo, mesmo sobre Cuba, eu tenho muitas dúvidas aí sobre tudo que está ocorrendo. Mas é verdade que, é claro, Marx foi um pensador e ele é fundamental para manter um mínimo de padrão ético dos ricos. Não fosse contrapor aí a acumulação de dinheiro, de bens, seguindo as ideias do Marx. O que não significa que a gente seja marxista, mas usá-lo para criticar a sociedade, não fossem essas críticas? Nossa, eu não sei, já teríamos, seria barbárie. Porque, infelizmente, a gente nota muitos abusos de natureza econômica, financeiros, bancos, meu Deus do céu. O colega falou ali da Fundação Procon, imediatamente eu me lembrei da minha experiência lá, trabalhando com as pessoas excelentes, os técnicos do Procon, mas aguentando a Febraban. Gente, que horror! Impressionante! Então, né, e aí a acuidade, porque, veja, nós temos aí os dramas da corrupção, mas nós, e nessa desinteligência aqui, a brasileira, né, um padrão ético diferente, nós temos aí a forma de corrupção que vem da sociedade. E ninguém tem mais dinheiro do que os bancos. Então, muitos olhares, e aí eu acho que Marx nos ajuda muito com a sua visão, com as suas análises, com as suas críticas entre essas classes sociais. Já quando o senhor fala das ideias de Machiavelli, de Marx Weber, eu acho que o senhor foi muito ácido. Porque, acho que... Ou eles. Porque acho que o Nicolau Machiavel, ele, como estruturador da ciência política, ele fez uma demonstração de uma realidade, não disse que tinha que ser assim. Então, essa questão dos meios utilizados para chegar a determinados fins, ele, muito culto, mostrou ali uma realidade que, infelizmente, ainda é presente até hoje. a gente nota isso. Para conseguir chegar a determinados objetivos, muitas vezes se usa-se certos meios e se desrespeita as pessoas, o indivíduo quer ser eleito e tal, entende em mente. Então, e tem que ser de uma maneira eficiente que as pessoas não percebam e tal. Então, isso é errado, claro, é antiético, mas o Maquiavel não disse que tinha que ser assim, para mim ele descreveu uma realidade. Quanto à questão do Max Weber com o uso da força, e é verdade, o monopólio da força está com o Estado, mas o Estado somos todos nós, como essa força é utilizada e etc., depende de nós, os cidadãos. daí eu me apegar ao tal Estado democrático de direito. Estamos nele ou não? Essa é a questão. Já que, depois você continua aqui, já que entrou no gancho do do Maquiavel, que não vou entrar no Maquiavel, mas no Max Weber, o Max Weber ele tinha duas definições que eu gosto bastante, eu acho que é pertinente aqui que a ética da convicção e a ética da responsabilidade. Se a gente parte do pressuposto que ética é um valor um, imutável e de verdade, pessoalmente eu discordo um pouco disso por questões filosóficas, a ética da responsabilidade ela nunca poderia existir, porque Max Weber o que ele diz? Existem momentos em que para você bem conduzir uma ação pública, obviamente eu falo com as minhas palavras, você precisa se utilizar também da ética da responsabilidade, saber o que falar na proporcionalidade que se falar e como falar, novamente falando de forma bem rasa. Isso implica em que? Que você não necessariamente está falando a verdade, toda a verdade, que era como ele contrapunha a ética da convicção e que gerava muitos problemas. Vou até passar para o professor Clóvis, que pode explanar muito melhor do que eu sobre esse assunto e é pertinente. Muito melhor não, mas posso. Aliás, eu ia fazer também esse comentário. Veja, só para retificar, eu não disse que o Maquiavel havia dito isso, ao contrário, eu disse claramente, o Maquiavel deu uma descrição do que é político, não é uma forma prescritiva, até porque seria contraditório com a própria definição dele. O Maquiavel não é um cara que formulou uma visão normativa da política, ao contrário, esta é a crítica que ele fez aos seus antecessores, de cifra. Vamos parar com a descrição, com uma percepção normativa da política, que é aquilo que ela deveria ser e vamos falar daquilo que ela é. Então, só para fazer essa ponderação. Agora, nós temos que navegar entre a descrição e a prescrição o tempo inteiro. Se nós temos de ser capazes de perceber como as coisas são, tanto quanto isso seja possível, nós também temos que lutar para que elas sejam tal qual nós queremos que elas devam ser, ainda que não seja possível realizar isso plenamente. Então, assim como nós temos que ter uma percepção realista do que é o jogo político, nós podemos e devemos lutar para que a política esteja mais próxima da ética. E, no caso da administração pública do Estado, que o Estado seja democrático de direito, seja voltado para a construção do bem comum, ou pelo menos menos distante. Isso é uma primeira ponderação que eu queria fazer. A segunda, e isso é uma questão fundamental, de fato, o Weber dizia que, na verdade, não existe uma ética, mas existem duas éticas. Existe a ética de convicção, segundo a qual você não arreda pé e não se distancia a um milímetro de determinados princípios, como não mentir, não matar, não transgredir, e tal, 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 e é muito bonito, etc, etc. Mas o Weber, eu vou forçar um pouco a barra, chega a dizer que, em alguns momentos, isto é irresponsável. que, muitas vezes, se você não mente ou fala a verdade ou não faz aliança com ninguém e não faz nada que seja inadequado, você é absolutamente ineficaz nas suas ações, especialmente quando se trata de ações políticas. Então, se é para traduzir um pouco para a nossa situação do Brasil, e eu sei que esse é um tema complicadíssimo, mas eu vou provocar de propósito, um partido e um político que não transgrida absolutamente nada, ele não consegue se eleger nem síndico do seu prédio. Alguém se eleger no Brasil hoje, enquanto o sistema de financiamento de campanha é do jeito que é, precisa de dinheiro e precisa de muito dinheiro. E aí, como é que faz? Não se elege e não governa? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. É muito fácil. Ah, eu não recebo dinheiro nem do meu pai. Ótimo, vai ter o seu voto e da sua mãe, então. E não vai se eleger. Como é que faz? Como é que faz? Eu não faço aliança com ninguém. Bom, não faz aliança com ninguém, como é que fica a governabilidade? Esse é um problema seríssimo. Até porque também se a gente radicalizar o argumento, então, tudo que for necessário para eu me eleger, eu faço. Tudo que for necessário para ter maioria, eu faço. aí também a própria responsabilidade vai água abaixo. Posso só fazer um... É uma questão fundamental que você colocou. Isso é absolutamente pertinente. Eu ia fazer só um comentário porque quando a gente traz o exemplo político, às vezes as pessoas acham que é uma coisa espúria. Mas a ética da responsabilidade seria como... da convicção seria como o médico saber que a pessoa tem um câncer terminal e falar, ó, você tem que... você vai morrer daqui três dias. Ponto. Ele não arredou o pé em nada do que aconteceu. Agora, o médico, como que ele deve agir? Por isso que a ética não vai ter alguém falando, ó, o câncer está em tal grau, você vai agir de tal forma, se não... Não é uma regra lógica. Então, ela tem alguns princípios que norteiam onde a pessoa vai, obviamente, falar, ó, é grave a situação, a gente vai ter que tratar de tal e tal forma, é importante você ter acompanhamento. Ele, de fato, ele está omitindo algumas informações, está criando certas mentiras, mas a mentira, por si só, ela não é o errado. E isso se replica também na política. Eu gosto de trazer esse exemplo porque sempre é trazido, eu falo assim, não, mas aquele lá, isso é espúrio, se aliou com o tal cara que é coronel lá no Nordeste, eu falo, faz parte da política e a gente faz isso no dia a dia. A mãe faz por filho e isso que seria essa maleabilidade da ética sem ferir esses princípios. Eu posso fazer um, tem um caos que é público que acho que ilustra muito bem isso. Acho que todos nós conhecemos aqui o Betinho, que foi uma pessoa maravilhosa que fez a campanha contra a fome no Brasil e tudo mais, né? Ele e os irmãos morreram, eram todos hemofílicos, ele, o Enfio, e um terceiro que era músico, aliás, com quem eu tive o prazer de estudar violão, morreram os três. O Betinho fez uma coisa maravilhosa no Brasil, foi o programa contra a fome. E num determinado momento ele descobriu, porque o alertaram, que ele havia recebido uma doação muito generosa, generosa no sentido de volumosa, de um bicheiro do Rio de Janeiro para sustentar a campanha contra a fome. E ele se viu diante de um imenso dilema ético. Puxa vida, e agora, o que eu faço? Eu recebi o dinheiro de um bicheiro, que não é exatamente uma pessoa ética, em princípio, mas para reforçar a campanha contra a fome aqui no Rio de Janeiro. Ética de convicção e ética de responsabilidade. A ética de convicção levada às últimas consequências, levaria, ou ela, de acordo com a sua lógica, obrigaria a simples devolução do dinheiro. Não aceito, em hipótese alguma. Bom, mas e as crianças que vão morrer de fome por conta da falta desse dinheiro. Como é que faz? Foi um debate complexo, difícil, e ele acabou devolvendo o dinheiro. Mas ele devolveu sem ter certeza se seria a melhor solução, ou pelo menos tendo certeza que não era a solução perfeita. Porque nem sempre é possível os melhores meios para os melhores fins. Se isto fosse sempre possível, os dilemas éticos seriam mais fáceis. mas muitas vezes não é assim. Vou fazer duas perguntas. Vocês, por favor, façam a sua... Já comecem a levantar a mão, tá? Que eu já vou abrir para vocês a participação. E, trazendo essa discussão do difícil, eu gostaria também de pontuar dois assuntos para daí a gente entrar especificamente na atuação do gestor, do gestor público. Uma primeira que eu acho que traz esse elemento que às vezes as pessoas confundem a ética, ah, é o bem contra o mal. mas muitas vezes não. É você decidir entre o... Isso é uma decisão muito até burra, né? Porque entre o bem e o mal, a não ser que o cara tenha uma má intenção, ele vai pelo bem. Mas às vezes é entre o bem e o bem e o mal e o mal. O médico, novamente, quando ele vai ter que optar entre... Ele tem apenas condição de operar uma única pessoa. Ele vai ter que escolher entre um que vai morrer. Ele vai ter que partir de padrões éticos para fazer essa decisão. O processo de triagem em um hospital nada mais é do que isso. não é? Então, o gestor público, ele está o tempo todo nessa situação. Ele está de frente com situações que podem ser boas e boas, más e más, e ele tem que tomar decisão e muitas vezes entrar nesse dilema. Eu gostaria que vocês falassem, talvez por algumas experiências, como que fica isso. Vou usar um exemplo também que gostaria especificamente da professora Eunice, mas o Clóvis também sinta de sua vontade, no caso de um gestor público em que tem um servidor seu subordinado, em que ele percebe que esse servidor, ele, apesar da legalidade, ele ter conseguido um afastamento, ele vê que o servidor, aquele afastamento foi, de forma irregular, obtido. Como que tem que ser, frente a esse código de ética, essa postura? Porque frente a legalidade, obviamente, ele até pode falar que desconhecia, tinha quesitos técnicos, mas qual é a postura desse gestor? É denunciar, deixar que isso seja tratado por outras instâncias mais técnicas, para a gente tentar trazer um pouco da realidade nossa do dia a dia e em seguida o pessoal está fazendo um controle e a gente já vai abrir para as perguntas. Está ok? Esta, como este caso do médico que o Tiago está nos trazendo, bom, era um hospital público, não é? Isso é muito grave. Onde o médico vai ter que escolher um ou outro, é uma questão do hospital público, não é? Não, é uma mazela gravíssima que a gente já ouviu contar, inclusive, para os próprios médicos na mídia se referindo aí a respeito. Aí já é a barbárie, não me parece que o código de ética possa ajudar esse médico a tomar uma escolha entre uma pessoa e outra. Primeiro, por ser uma questão de saúde, o juramento que ele fez enquanto médico, depois ele assumiu um cargo público, não é? Aí, como médico. Então, não há no código de ética uma resposta para esse médico, a não ser ele se referir ao seu, se dirigir ao seu coordenador, ao seu diretor, aí sim, porque todos precisam ficar sabendo dessa gravíssima situação. Agora, a postura dele ali na hora de escolher, ele não pode escolher. Até desculpa, professor. Na verdade, esse exemplo eu usei mais para situar, obviamente ele não tem como escolher, mas seria uma coisa que até poderia não ser um médico do serviço público, seria um médico na rua, ele teve duas pessoas atropeladas. O que eu quis colocar, assim, que muitas vezes a gente está de frente com situações independentes de estruturas em que você necessariamente vai ter que optar entre o mal e o mal e o bem e o bem. E essa que é a grande dificuldade às vezes dos gestores. e a opção muitas vezes é o quê? Eu me omito frente a isso. No caso do Betinho, ah, então o que eu faço? Eu me omito para... Não, de jeito nenhum. Se omitir, não. Se omitir é negar-se enquanto ser racional, enquanto servidor público, não. Se omitir, não. Agora, no caso do gestor que tem um subordinado, enfim, uma pessoa que trabalha com ele e às vezes é um excelente funcionário, acho que todos nós já estivemos diante dessa situação. E você o percebe mentindo, se esquivando por algum motivo, você ou já o percebe praticando mesmo uma ilicitude, que atitude toma esse gestor? Ele também não vai poder se omitir. eu trago uma experiência da advocacia mesmo. As pessoas, elas não ficam ruins de uma hora para a outra. Se a pessoa até então era excelente, etc., de repente tem um comportamento assim equivocado, em princípio, a gente não está entendendo, seria enquanto gestor tem que se aproximar da pessoa para tentar saber o que é que está ocorrendo. Mas não vai poder se omitir, não. Porque se realmente ela estiver praticando uma ilicitude, precisa ser escrito. Por quê? Porque aí sim também é uma experiência que eu acho que todos já tiveram. De repente, você tem uma pessoa praticando um ato gravíssimo. Aí vamos ao prontuário para ver quem é. Não tem, não consta absolutamente nada. Então aí você fica pensando, mas piorou, aconteceu. Me parece que o ser humano é assim, ele dá sinais. Então, tudo precisa ser escrito, sim, tudo precisa fazer constar, sim. Porque aí você tem um acompanhamento enquanto gestor da situação daquela pessoa. E aí você vai poder tomar uma atitude, por quê? o gestor público não vai poder, ele vai ter que se pronunciar, ele vai tomar ali atitude, porque ele tem um compromisso social com a sociedade enquanto gestor público. Então, ele vai ter que atuar. Então, é importante que tudo o que o servidor faça já seja devidamente anotado. se é algo tão inesperado, tem que conversar, saber o que está acontecendo, porque pode ocorrer, sim, o gestor, o servidor público, o agente público, tem lá um problema pessoal que o perturbou muito, mas, enfim, é preciso saber, conhecer o que está ocorrendo. então, vou me aproximar e tal. Mas, o que o gestor público, mas o gestor público não pode abster-se, não atuar, isso ele não vai aí poder fazer. E, de preferência, anotar tudo, porque aí você tem um acompanhamento, caso venha ocorrer algum ato, alguma ilicitude mais grave, aí você sabe com quem você está lidando. Mas aí você tem que anotar, sim. Eu queria fazer duas reflexões rápidas. A primeira, reforçar o que o professor acabou de falar. Eu desliguei pessoas na imprensa oficial do Estado porque nos respectivos prontuários estavam anotados comportamentos inadequados que elas tiveram ao longo do tempo. Isso é uma das responsabilidades do gestor de pessoas, anotar, prestar atenção nas suas equipes, o comportamento das pessoas, estimular as pessoas que se comportam adequadamente, eventualmente até registrando no prontuário uma coisa destacadamente bacana, mas também registrando as faltas, os equívocos, os comportamentos incorretos, etc. Porque se ao longo do tempo isso acontece reiteradamente, a despeito de observações, treinamentos, aconselhamentos, suspensões, etc. e tal, um belo dia o desligamento torna-se possível. O povo reclama muito da estabilidade, mas a estabilidade bem entendida nada mais é do que uma obrigação de que os desligamentos estejam fundamentados. Ponto. Não é a impossibilidade de desligar, mas que, para que estejam fundamentados, entre outras coisas, é preciso registrar as coisas nos prontuários. Segunda coisa, o Tiago falou aqui, não é o bem versus o mal ou o mal versus o bem. As decisões éticas são decisões complexas. Um médico pode sim numa madrugada só ter uma maca, só ter uma UTI, tem duas pessoas muito graves e ele eventualmente tende a fazer essa escolha dramática individual. Mas mais do que isso ele tem que lutar para que esta cena se mude. Agora, em escala maior, eu queria trazer aqui uma questão que nós brasileiros temos que pensar. De acordo com os princípios do SUS, eu acho que eles estão corretos, é um atendimento universal, porque é para todos e é duplamente universal, porque é para qualquer tipo de necessidade de serviço de saúde, desde a unha encravada até a doença mais desconhecida que requer o tratamento mais sofisticado. Isto como linha de princípio me parece bom e nós somos um dos mais avançados no mundo em relação a isso. Mais que os Estados Unidos, por exemplo, mais que outros tantos países. Agora, nós não somos um país rico e nós não temos dinheiro para dar conta desta demanda, desta obrigação e não é só porque nós colocamos menos dinheiro na saúde do que colocamos. Também precisaríamos colocar mais dinheiro. Mas ainda que o façamos, nós não teremos dinheiro para tratar todas as pessoas e todas as suas doenças. E no Brasil nós temos um sistema maluco hoje que as pessoas têm doenças sofisticadíssimas que custam muito caro, vão ao judiciário e o juiz obriga o Estado a tratar estas pessoas. Tratar estas pessoas é o bem, mas a consequência disso é que minam-se recursos que também são indispensáveis para curar milhares ou milhões de pessoas que têm doenças cujos tratamentos são mais baratos, ao menos no nível individual. Esse é um problema ético terrível que nós temos que refletir no nosso país e decidir como é que nós queremos cuidar destas coisas. Porque para o juiz é muito mais fácil conceder a obrigatoriedade do tratamento que foi requerida pelo cidadão. Mas muitas vezes é um cidadão que tem um poder aquisitivo mais elevado e que tem essa distância social ainda mais agravada em função de uma decisão dessa natureza. Muitas vezes são doenças desconhecidas, remédios cuja eficácia é discutível e que são caríssimos para o nosso sistema de saúde. E essa é uma reflexão que nós temos que fazer e a reflexão é uma questão de natureza ética e que é justamente daquelas que não é o bem versus o mal. É o bem de um lado com o mal de outro e o mal de cá com o bem de lá. Um exemplo do que você acabou de enunciar. discutimos todos nós a chamada politização do judiciário etc. No seu exemplo aqui o professor Clóvis se refere a alguém que até teria possibilidades de sustentar de financiar o seu próprio tratamento mas o SUS é universal vou no SUS etc. Então acho que há regras que precisam realmente ser revistas. Mas é verdade que a atuação do judiciário muitas vezes vem salvar vidas e não é de gente bem aquinhoada financeiramente não. remédios remédios muitas vezes que precisam ser importados e as filas que estão em hospitais e tal e a pessoa necessitando de exames aqueles diagnósticos lá mais complexos e caros consequentemente o que se poderia fazer é o hospital privado veja é um entendimento da questão do direito fundamental à educação e do direito fundamental à saúde então a iniciativa privada ela é autorizada o serviço continua público então o Estado e aí é o Executivo o Executivo chamar para si na sua administração desse autorizado e ele decidir o hospital o atendimento privado porque a gente teve recentemente uma pessoa pelo menos assim foi contado na mídia que faleceu dentro em frente um hospital privado que não atendeu porque sabia a pessoa não podia pagar não vai procurar lá o hospital público e a pessoa acabou morrendo e tal quer dizer é isso que é essa situação consta dessa autorização obviamente não por outro lado também a educação privada muitas vezes fez do ensino uma coisa de comércio então nós temos isso é inaceitável no Estado democrático de direito brasileirinhos e brasileirinhas com 20 e poucos anos de idade com o seu nome o seu crédito negativado pelo Serasa pelo SPC porque deixou de pagar lá a escola privada não é? mas como é que essa escola foi autorizada consta da autorização que eles podem negativar nome de aluno que história é essa? que Brasil é esse? que Estado democrático de direito é esse então eu acho que precisamos nos rever a tal reforma política precisamos nos rever e no caso da educação eu só vejo uma saída é realmente o executivo assumir os professores ele assume ele faz o concurso ele distribui nas escolas inclusive privadas tira da mão deles porque eles não não tem a confiabilidade do povo não não atuaram bem fizeram do ensino coisa de comércio e é assustador porque às vezes há mantenedoras que estão há muitos anos séculos até aí prestando serviços educacionais mas de repente enveredaram por esse caminho de coisificar o ensino nesse nível isso é inaceitável então acho que o seu executivo tomar as rédeas né talvez ajude um pouco a nossa a nossa convivência a nossa qualidade de vida alguém tem alguma colocação vai passar é bonita pedido em seguida você tá ok alô meu nome é Ivani sou coordenadora da unidade central de recursos humanos são colocações sentimentos não de uma acadêmica mas de uma servidora pública de 35 anos de serviço uma grande parte dele como gestora o que eu percebi com o código de ética é que ele não mudou absolutamente nada do que está no estatuto o estatuto está escrito de forma antiga né com as frases da época com as nomenclaturas da época o código de ética ele veio e trouxe nomenclaturas novas mais usuais não desconei nada ao contrário ele mais de uma vez ele deu responsabilização ao servidor público foi comentado aqui sobre uma questão de uma placa sobre foi a professora que comentou que existia nas repartições públicas como se fosse uma ameaça não é uma ameaça eu nunca encarei aquilo como uma ameaça enquanto cidadã porque eu não sou só servidora pública eu sou cidadã eu não achava aquilo uma ameaça ao cidadão eu acho que assim como as pessoas têm o servidor público tem deveres e obrigações também quem está ali na frente também tem é uma questão de respeito de ética do cidadão para com o outro que o está atendendo não acho que lógico que na época que foi concebido ele foi concebido de uma forma e foi utilizado de uma forma autoritária mas eu não achava nada que aquilo me ofendia enquanto cidadão é bom estabelecer patamares se nós vamos estabelecer códigos de éticas que eles sejam iguais para todos ele não pode só ter ética de um lado e não ter do outro fica bastante estranho a ética vista só sobre um ponto de vista e não sobre o ponto de vista do outro é isso que eu vejo recentemente até fazendo uma juntando um pouco de código de ética de lei da transparência recentemente eu fui vítima da lei de transparência eu enquanto cidadã pessoa física eu fui vítima de uma de um achacamento por causa de sindicatos por causa da lei de transparência que acha que a administração pública acha que ser transparente é expor o salário do servidor público expor a individualidade dele o salário público do servidor ele é publicado por leis as vantagens são editadas em diário oficial ou seja elas são públicas elas já são públicas expor o salário do indivíduo por que que não é exposto o salário do cidadão qual é o problema então vamos todos expor as nossas vidas e vamos correr risco o que que essa lei trouxe eu fui achacada por sindicatos e por associações foi foi colocado para quem estava ali de forma totalmente equivocada como se aquilo que eu recebia era totalmente ilegal e imoral e jamais seria certo pauto também pela ética profissional de 35 anos sem ter uma mácula no meu pontuar certo e sempre a grande maioria como gestora então qual foi o benefício que esta lei trouxe de fato ao cidadão porque hoje a lei de acesso não sei no caso da grande maioria aqui mas nós recebemos por exemplo na unidade central de recursos humanos pedidos de quanto ganha o fulano você nem sabe o que ele vai fazer com essa informação quanto ganha o portano me explique por que tem um salário de 300 mil o ciclano é esse tipo de informação outro tipo de informação que a gente pede lá eu estou fazendo um trabalho escolar e eu quero em formato excel em ordem não sei o que papapá o salário do cidadão mais o sexo mais isso o que mais isso o que mais isso o que eu trabalho hoje a unidade central 30% do trabalho dela é de 30% do trabalho efetivo da unidade central de recursos humanos está dedicado hoje com o mesmo número de servidores com as mesmas pessoas a atender alunos de escola que estão fazendo pós-graduação mestrado e querem essa informação e quando você devolve e fala assim olha o que você pediu eu já informei em excel em planilha tal qualificado tal eu não vou fornecer ele diz que eu estou ferindo a lei de acesso a informação olha que lindo que ficou tudo isso eu sou do tempo da ditadura talvez eu seja habituada demais as normas muito rígidas né então conviva com isso rigidamente a minha vida toda foi pautada por isso mas eu não sei o que nós dentro da administração pública ganhamos com tudo isso porque nós só acrescemos me espanta que isso trouxe alguma evolução nos serviços prestados pela administração eu não julgo que isso traga evolução certo é só o uso indevido até da própria informação somos achacados pela própria imprensa a imprensa faz uso das nossas informações e faz uso de maneira equivocada porque ela ela começa a retalhar a sua informação e dá destaque em parte da informação fornecida quer dizer qual foi o grande avanço que nós demos para a administração porque cá entre nós o mau gestor continua fazendo o que faz o mau político continua fazendo o que faz e isso não mudou isso não mudou então eu gostaria de ouvir um comentário aí do professor e da professora para saber estamos evoluindo com tudo isso mesmo ou a minha impressão é totalmente equivocada e eu ainda estou precisando fazer uma reciclagem pode podemos já comentar bom dia meu nome é Maria Cláudia a minha não é uma dúvida mas a minha colocação eu trabalho em recursos humanos vim de uma área privada e estou há 14 anos numa área no setor público como cargo de confiança não prestei concurso fui convencida a trabalhar dentro do serviço público uma gestora minha acabou desvirtuando toda a minha ideia de olha melhor mesmo você trabalhar no público e eu sinto particularmente assim que eu tenho uma responsabilidade muito grande com todos que convivem com ela que paga meu salário quando eu entro no restaurante eu acho que o garçom que me serve é paga meu salário o porteiro que abre a minha porta paga o meu salário então eu tenho uma responsabilidade muito grande fui conhecida no meu departamento como Maria Advertência porque quando eu entrei no serviço eu vi assim aquele serviço público aquele funcionalismo público meu Deus do céu eu dei advertência em quase todos os meus funcionários todos os meus funcionários no aprontuário tinham advertência porque exatamente eu tenho que deixar registrado a atitude deles porque estão há 30 anos olha há 30 anos de funcionário público não tinha nada mas eles não tinham uma conduta adequada trabalho na área da saúde com paciente terminal de câncer que Deus queira que alguém tenha algum familiar sendo tratado daquele jeito então eu fico pensando que a responsabilidade dele é maior e é tão grande quanto a minha e se ele não tem uma conduta adequada ele tem que ser advertido agora dentro da ética pode ser até aquela coisa coercitiva mas era para realmente chamar atenção não é porque você é estável não é porque você está no serviço público que você pode agir dessa forma você tem sim que agir de forma correta e pode sim ser mandado embora a estabilidade para mim não é condição de você fazer o que quer só que eu vejo uma falta de instrumento dentro do estado para você criar uma gestão de recursos humanos adequada e aí eu me espanto quando eu vejo concursos públicos com milhões de gente tentando prestar concurso público eu pergunto mas será que eles estão intencionados realmente com um compromisso público de exercer uma atividade ou é só para ter aquela estabilidade e poder tomar teu cafezinho na hora do almoço e poder sair e não ser mandado embora e eu fico perguntando será que o estado não falta justamente esse instrumento de confiança eu fiz dois concursos públicos na época e a comissão de concurso fez lá 100 questões aí eu fui ver eram 100 questões técnicas não tinha uma questão de ética com relação ao servidor público que está entrando no serviço para prestar um serviço ao público e eu falei gente mas assim deveria ser um obrigado como se fosse um juramento você entrar no serviço público sabe assim não é só uma questão eu não tenho plano de cargos e salário aqui não sei se alguém está passando por isso mas eu estou há dois anos para aprovar um plano de cargos e salários que é uma dificuldade passar pelo CODEC SEDEC fazenda é assim é uma dificuldade enorme de você criar um instrumento para você dar motivação para o funcionário trabalhar eu não tenho esses instrumentos e ao mesmo tempo eu tenho uma condição de trabalho que eu não consigo aplicar a ética a não ser coercitivamente eu tenho que dar a consciência do servidor sendo de uma forma autoritária de uma forma que aí assim você é mal vista quando você quer exercer uma condição de ética coercitiva e você não tem muita mobilidade você não tem instrumento você não tem uma condição eu não consigo fazer uma palestra motivacional para o meu funcionário que eu tenho que licitar eu tenho que justificar eu tenho uma dificuldade pública de exercer uma condição que todo servidor público deveria ter acho que essa era a proposta posso fazer a pergunta meu nome é do Petro sou lotado no daer departamento de energia elétrica eu queria agradecer ao RH por ter me convidado a participar dessa palestra que eu estou gostando escutei aí os mestres falaram principalmente o professor Kovic quando ele cita Klamak Nicolau Maquiavel esses clássicos da literatura antiga eu citaria Jaloc Robbins etc o que ele chega à conclusão que a ética no passado do tempo se criou sim uma linha o que é ética o que não é ético por exemplo é uma linha essa linha ali é uma linha flexível que dependendo da situação você pode ter uma elasticidade de um lado ou outro já visto as perguntas que estão fazendo aí e aí quando a professora Eunice citou os dados dela eu estava tentando encontrar uma palavra que definia exatamente a ética e ela começou a falar uma palavra que eu acho que substitui que é o que é justo o que não é justo me conheço se estiver errado a única coisa que eu senti foi que eu fico imaginando um professor que recebeu uma camisa no dia do professor e tem que devolver ou fazer a doação dessa camisa por isso que eu entro naquela situação do que linha flexível mas a minha pergunta é o seguinte nós temos aí um código de ética que está presente com exceção de alguns os conselhos profissionais que levam muito a sério o código de ética fora esses conselhos no âmbito profissional absolutamente público você vê muita ética acontecendo na linha descendente do chefe para os seus subordinados porém você não tem o subordinado com relação a sua chefia superior não tem a mesma postura e tudo mais então a minha pergunta é que ponto que esse cidadão que é subordinado a esses gestores ele pode usar o código de ética para se defender um exemplo que eu vou citar se bem nós estamos agora no período político porém não vi agora isso daí acontecer mas já vi acontecer em outros políticos políticos de o gestor trazer o político na área e fazer com que o funcionário subordinado a ele seja compareça para escutar aquele político dentro do ambiente de trabalho e o funcionário vai mesmo se chateando mas por uma questão de comportamento ele acaba indo então dentro dessa ética comportamental que essa é a minha pergunta de que maneira ele pode se defender com esse código de ética Bom, então nós temos aqui três reflexões muito, muito sérias muito respeitáveis a nossa primeira colega não gravei o seu nome me desculpe Ivani então o primeiro foi da Ivani então nós temos um código de ética ele seria talvez repetitivo de algumas situações que já estão legalizadas é verdade então seria muito difícil criar um código de ética que não se não trouxesse já alguns cânones que estão aí na legislação mas veja minha cara Ivani que ele está realmente voltado para uma situação atual e ele faz propostas ele não tem como obrigar as pessoas porque também ele não tem não traz o código de ética penalidades ele vem para humanizar ele vem para nos tirar ou nos auxiliar no momento da barbárie Ivani isso não é tarefa fácil todos nós que estamos há muito tempo na administração pública bem aí observamos isso é muito importante que cada pessoa como aí agora lembrou a Maria Cláudia imagine cada pessoa chegando a administração pública começando a trabalhar recebendo o código de ética recebendo lá o seu estatuto e tendo alguma forma de acolhida porque nem isso nós observamos como chegamos pela primeira vez para trabalhar numa instituição como somos recebidos etc o código tem o seu valor sim algumas situações já estão implícitas a gente já interiormente sabe como deve agir mas é muito importante que a administração pública deixe claro o que é que ela espera de nós e está aí então no código de ética e aquela situação das placas as placas se referindo a desacato isso não é uma maneira de receber quem quer que seja se vem lá do público um maltrato um desrespeito para com o servidor público com o agente público isso ocorre a gente sabe disso quantas vezes com a melhor das intenções você está lá atendendo alguém exercendo as atividades do seu cargo e a pessoa que já está triste desiludida com outras repartições ou porque é mal educada mesmo ela vem com pedras na mão o que é que resposta deve ter esse agente público ele tem um coordenador ele tem um diretor ele deve escrever sempre não deixar passar nada porque sem dúvida alguma o servidor o agente público tem que ser respeitado na sua atuação então não sei pela minha experiência é nem responder é realmente chamar a nossa repartição pública toda hierarquizada na medida do possível já chamar alguém e dar ali uma explicação para aquela pessoa então o fato de tirar o crime lá de desacato não significa deveres só de um lado não veja a nossa constituição com o seu rol de direitos humanos veja ela nos trata como fundamentais se aqueles direitos são fundamentais bate obrigação do outro lado de alguém cumprir então a placa nova que vem para acolher a pessoa bate devolve lá para ela também a obrigação de respeitar o lugar que está porque também faz parte infelizmente da nossa falta de educação há um local é público nossa senhora eu posso falar alto posso fazer o que eu quiser não é assim é o local de trabalho de pessoas aos outros cidadãos ali se presta um serviço público então é um local muito sério muito respeitoso não vai ser tarefa fácil nós temos que passar por um processo de mudança essa sociedade deve e precisa investir muito na educação na orientação de que a res pública a coisa pública é do povo é de todos então precisa ali do respeito quem desrespeita o agente público o servidor público não tem ainda essa noção Ivani não vai ser uma tarefa fácil mas nós estamos aqui com essa intenção estamos aqui reunidos justamente para ver melhores meandros melhores caminhos para se efetivar um relacionamento melhor com toda a sociedade realmente colocar lá o desacato a pessoa fica temorizada do outro lado e não é isso a pessoa que está do outro lado pode ser um vulnerável pessoa muito jovem pessoa desinformada mesmo analfabeta ou semi-analfabeta a pessoa que está precisando da administração pública então vamos ter que aí dar uma volta nisso e ter uma uma placa uma forma mais acolhida e se receber o maltrato imediatamente isso deve ser escrito comunicado até para quem está no RH poder acompanhar o serviço da gente o que a gente está ali fazendo e quando a lei de transparência acredite Ivani os estados países que investiram na transparência o IDH o índice de desenvolvimento humano é muito superior ao dos brasileiros quantos milhões nós perdemos somos enganados nos atos de corrupção eles não estão presentes nos países que investem na transparência todos tem que ver o que está ocorrendo ou como a administração pública está atuando Ivani isso já está comprovado Ivani isso já é comprovado então veja né a Dinamarca veja o norte do mundo para ser mais explícito e veja investir na educação Ivani eu estou com você e não abro né a sua experiência de muitas vezes ser maltratado pelo cidadão que você está ali com a melhor das intenções para atender acho que todos nós já passamos mas nós não vamos poder abrir mão de que a administração pública gerencia dinheiro público administra né todos os bens públicos e isso as pessoas tem que saber está lá na Constituição todo poder emana do povo o povo não vai né conseguir exercer o seu papel de titular do poder político se não receber as informações Ivani a lei de transparência é talvez ela mereça alterações etc mas foi o melhor que se chegou até aqui para demonstrar para todos o mau uso da informação que isso pode ocorrer de quanto quais são os vencimentos de fulano e beltrano o mau uso pela má mídia também devemos questionar afinal a exploração né desses meios de comunicação eles são bens públicos são contratados empresários mediante o contrato de concessão com o poder público senadores e deputados participam né tem a obrigação constitucional de rever e rever sempre esses contratos de concessão porque as emissoras de rádio e de televisão nos informam mal ou usam mal né eu vejo a imagem como se costuma dizer né aí dos servidores públicos dos agentes públicos maltratada muitas vezes na mídia que não trabalha que não atende que não sei o que isso não é verdade nós sabemos disso mas os nossos vencimentos não podem ser ocultados porque fazem parte da execução de um planejamento financeiro do orçamento como é que não vai explicitar isso para o povo nós não temos nós enquanto Ivani acredite nós enquanto né servidores públicos agentes públicos não temos nada a esconder quem tem a esconder são outras pessoas aí e tomara que todas sejam devidamente alcançadas e punidas mas sem explicitar isto não tem como eu mesma tomei né algumas informações no atendimento que o governo do estado fez com os municípios né aí para colaborar com eles na aplicação da lei de transparência e o governo do estado num trabalho espetacular eu achei porque de maneira muito rápida reuniu a própria Fundap né Fundação SEAD e várias entidades para essa esse trabalho esse auxílio aos municípios para que eles criassem os portais eram os municípios com menos de 500 mil de 50 mil habitantes eu na hora já busquei a lista desses municípios de 50 mil e fui ver né o IDH os piores do estado onde não há informação Ivani a qualidade de vida desce lá embaixo tem alguém agindo mal e prejudicando infelizmente as pessoas não são sérias e responsáveis como você as pessoas não são todas iguais então precisa uma lei de transparência sim e nós não temos nada contra expor o nosso salário é o mau uso como você bem lembrou e isso tem forma assim de ser alcançada porque essa mídia eles são contratados eles não podem fazer o que eles querem o respeito está na Constituição a Constituição acho que o artigo 215 traz lá um listão de né regras que eles precisam aí eles não podem tudo como eles aí se colocam desculpa eu estou falando demais deixa eu ir rápido aqui né pelo que eu ouvi aqui da Maria Clara questões aí também da responsabilidade eu acho que é o que estamos fazendo aqui e que seja realmente repetido muito muitas vezes nós precisamos aprimorar né aí toda a metodologia todas as formas de trabalho dos responsáveis pelo RH né isso realmente precisa ser né aí aprimorado o responsável pelo RH não pode ficar sobrecarregado né e às vezes sozinho sem saber aí como aí atuar quanto aí ao presente ao presente aí que é muitas vezes o o professor recebe é o momento de dar uma boa aula para mostrar para o aluno quem ele é quem é o professor e da desnecessidade de qualquer presente etc e como é que o subordinado alguém ou um agente público que está ali numa posição de subordinado se tiver algum problema como é que ele usa o código de ética né e ele deve e o código de ética não está aí por acaso não ele precisa ser comentado sim e ele precisa né se voltar contra o seu superior porque não está né nas atividades do seu superior ter atitude antiética com aquele que ele é subordinado não não é assim que o controle interno funciona ele não deve se calar né então não só internamente ele pode buscar como nas diversas associações e sindicatos que hoje os servidores públicos tem então ele não não está sozinho aí é aqui o nosso colega né que falou não está sozinho ele tem como se defender quando ele numa servidor público numa posição de subordinado receber algum tratamento antiético desculpe bom eu vou tentar ser objetivo aqui mas eu diria o seguinte há um cidadão chamado Ricardo Semmler que tem um livro muito bacana chamado Virando a Própria Mesa que foi escrito na década de 80 escreveu muito jovem com 20 e poucos anos mas é um livro de gente muito madura e entre muitas coisas legais que ele fala ele diz o seguinte quem tem vergonha do que recebe não merece o que recebe e aí ele está se referindo a quem tem um salário tão pequenininho que fica envergonhado de dizer eu só ganho o salário mínimo ou então o cidadão ganha muito e não quer que os outros saibam que ele ganha muito o que é já um reconhecimento de que ele também está achando que ganha mais do que devia ele escreveu isso falando da iniciativa privada ele não falou do serviço público se isso vale para a iniciativa privada eu acho que vale mais ainda para o serviço público e nós somos servidores públicos o nosso salário é público não tem essa história de que os outros não podem saber isso é uma primeira reflexão por outro lado porque tudo não é assim tão simples as questões éticas são questões complexas já falamos tantas vezes além do princípio de que as coisas devem ser públicas existe o princípio da privacidade da vida das pessoas então também não é assim tão simples que a gente sai dizendo para todo mundo quanto as pessoas ganham não é sem um ônus não é sem um preço não é assim tão simples essa questão o que eu acho é que na verdade é uma outra questão dizer simplesmente quanto ganha A, B ou C é de uma ineficácia quase que absoluta em relação ao que efetivamente deveria ser transparente dos gastos com o pessoal eu acho que isso também deve ser dito mas não é isso que tem que ser dito fundamentalmente o que tem que ser publicado é quanto que se gasta com pessoas estatutárias terceirizadas contratados isso e mais aquilo etc um quadro sintético com um balanço do que se gasta por categoria funcional do que se gasta por área de saúde educação e tal isso é muito mais eficaz do que simplesmente ficar divulgando salários individuais esta é uma maneira muito pobre de dar transparência aos gastos com o pessoal essa é a ponderação fundamental que eu queria fazer tudo bem falar os salários individuais eu acho que deve mas cantar de galo que publicou no diário social a relação dos servidores e achar e quanto ganha e achar que isso é transparência é bobagem não é verdade isso é uma ponderação segundo eu também acho que o código e o estatuto são muito parecidos mas ainda bem que são parecidos só faltava o código falar um monte de preceitos éticos que estão em desacordo com o estatuto é bem verdade que o estatuto é da década de 60 tudo bem mas é para ser parecido mesmo agora a gente tem que repetir os preceitos éticos o tempo inteiro é de uma forma moderna mais sintética mais objetiva mais simpática mais agradável é a deixa que nós temos para conversar sobre isso já pensou se nós convocássemos vocês para falar das virtudes do estatuto de 68 seria ridículo não é não vamos falar de uma coisa nova que gente bacana como Flávio Birambá e outras tantas acho que é legal isso insistir nas coisas nas coisas fundamentais é claro o chefe tem ônus um deles é advertir as pessoas quando necessário ainda bem que você não foge da raia e faz isso quando você entende necessário parabéns o que eu ponderaria e é claro que não é suficiente advertir tem outras tantas coisas para a gente poder ser chefe direito o que eu só ponderaria e eu tenho certeza que você faz assim muitas vezes antes de advertir vem o aconselhamento vem a conversa vem a orientação também não é a primeira vez que o cara fez uma coisa já mete lá uma advertência uma punição manda cortar os dedos do cara não é isso mas as vezes você treinou capacitou orientou aconselhou as vezes tem que advertir não tem jeito e as vezes depois tem que suspender e numa condição limite tem que mandar embora não é a melhor forma mas as vezes esse caminho tem que ser trilhado você tem razão não é bom que as pessoas venham fazer concurso público especificamente por conta da estabilidade e da aposentadoria integral onde ela ainda existe que a tendência é que não mais venha a existir o que aliás eu acho correto não acho razoável que os sistemas de aposentação dos funcionários sejam públicos sejam muito diferentes das pessoas da iniciativa privada embora seja também uma questão complexa porque também não tem fundo de garantia não é assim tão simples o empregado público é um privilegiado e da iniciativa privada só tem coisas ruins não é assim mas eu tendo a achar que é melhor a gente uniformizar os sistemas os valores de aposentadoria desde que o governo seja efetivamente obrigado como está previsto a fazer a previdência complementar e exercer isso de maneira séria nós dois dirigimos o órgão previdenciário da prefeitura em momentos diferentes nós sabemos o quanto isso é delicado e tal mas eu tendo a achar que é por aí seria bom que viessem também por conta do espírito público pelo prazer de trabalhar pra sociedade isso também é um desafio né e estou de acordo com você finalmente linhas ascendentes e linhas descendentes o princípio obrigação do tratamento com urbanidade vale tanto para um lado quanto para o outro os chefes tem que tratar os seus funcionários aliás mais eles ainda que estão com uma posição de poder tem que tratar com delicadeza com urbanidade com civilidade com respeito até porque essa é a melhor forma de conquistar as pessoas não fosse por outra razão porque assim que a gente consegue que as pessoas trabalhem de maneira adequada até na hora de punir há formas e formas de punir tem chefe que entra e na frente de todo mundo dá uma bronca não você vai punir você chama a pessoa educadamente pede que ela vá à sua sala fecha a porta isso tem que ser feito de maneira privada conversada conversa explica escuta confirma que as coisas de fato tenham acontecido às vezes você tem uma informação equivocada as coisas não foram bem assim e aí educadamente faz o ato disciplinar se for necessário é perfeitamente possível fazer isso é necessário fazer isso e é muito mais eficaz fazer isso porque também é um convite a que a pessoa reflita sobre aquilo que ela fez de errado veja bem você fez isso fez assim é verdade então o que você acha não vejo outra alternativa é a 56ª vez que você faz então eu sou obrigado a fazer não é assim que a gente tenta fazer com os nossos filhos essa metáfora é meio forte que os funcionários não são nossos filhos mas acho que essa delicadeza no trato disciplinar tem que ser feita também e acho que uma das melhores formas de medir o comportamento ético das pessoas é ver como elas agem quando elas tem poder nas mãos meu nome é Paulo sou da coordenadoria de recursos humanos da Unesco só queria fazer uma reflexão quando se rotula um grupo de pessoas como foi dito aqui a escola de redes é X os negros são Y a gente falando dessa forma estaremos agindo de acordo com os padrões da ética porque quando você já determina uma categoria você já pré-julga e aí quando você vai agir de acordo com o código ou de acordo com o seu padrão de ética já está estabelecido como você deveria agir quando na verdade depende muito da situação da pessoa como foi dito aqui também é só uma uma reflexão que me causou um desconforto bom dia boa tarde meu nome é Lucy eu trabalho no governo do estado na secretaria da justiça e defesa da cidadania num órgão chamado centro de integração da cidadania eu penso sim que essa questão da ética ela é muito assim é uma coisa muito abrangente porque lá nós dependemos é uma população uma comunidade carente nós estamos na periferia os próximos estão todos em periferia e nós temos uma questão ética eu vejo a ética não só a questão com o funcionário público mas também com relação ao cidadão que procura pelo serviço do SIC então é comum o cidadão chegar no posto e falar para a gente assim é comum ou não já acontece com aquele funcionário que atende o cidadão de uma forma desrespeitosa vamos dizer assim eu pago o seu salário você está aqui porque eu pago o seu salário eu creio que para o funcionário que ouve isso é ser desmotivador e é muito duro saber que a gente aqui tem um funcionário uma pessoa que se dispôs a prestar um serviço público e ouve isso porque ele não está prestando um bom serviço público mas assim além disso tem questão também a gente também tem funcionários realmente que ele tem que ouvir esse tipo de colocação porque ele não respeita o cidadão ele realmente não tem a ética que ele deveria ter porque quando um funcionário ele agride só porque ele tem um certo poder em mãos ele agride um cidadão dentro de uma delegacia que são coisas que acontecem também que já aconteceram então esse funcionário também tem que ser punido e quando o colega dele vai lá falar para ele que indica esse cidadão para ir para uma corrigidoria e funcionário se volta contra o próprio colega porque acha que o colega foi errado ele não deveria ter feito aquilo ter dado aquela orientação ao cidadão aí eu me pergunto onde está a ética nisso tudo porque o nosso papel o papel do SIC por exemplo quando eu posto o papel do SIC do programa é realmente garantir ao cidadão o direito o direito a direita a cidadania como eu posso garantir a cidadania ao cidadão se eu não estou respeitando esse cidadão então assim eu penso nessa questão da ética que a gente tem que ter isso tem que ser levado para outros funcionários não só para os que estão aqui hoje que se inscreveram livremente que estão afim de estar discutindo o assunto mas isso tem que ser levado para outros funcionários que estão em outros no serviço público como geral e assim a questão da transparência nós também temos esse papel de estar passando ao cidadão eu vejo transparência como uma forma diferente de trabalho na realidade para o SIC porque o nosso dever lá é realmente levar o cidadão a conhecer os seus direitos então o meu papel lá o papel de quem está no posto é a gente trabalhar com essa comunidade com esse cidadão com essa liderança comunitária é como ele chegar como ele ter acesso aos direitos dele e tudo isso é muito difícil porque você se vê com um cidadão que ele é bem atendido que ele chega com uma caixa de chocolate como a doutora Anís colocou ali para dar para o funcionário mas a gente sabe que o funcionário não pode receber aquela caixa de chocolate e aí eles perguntam assim eu posso receber não, você não pode receber essa caixa de chocolate você não pode receber o presente e aí você vê o funcionário fica desapontado porque ele não encarga isso como uma forma de corrupção vamos dizer assim não sei se é uma corrupção pequena coisa mas a carga de chocolate para aquele funcionário significa que ele atendeu bem e quando eu falo que ele não pode receber ele realmente se volta contra a gente porque assim então eu penso que de repente deveria ser levado isso para os funcionários que estão lá na ponta que lidam com o cidadão no dia a dia que a questão acho que é muito mais profunda do que o que a gente está discutindo aqui acho que todos tem que conhecer o código todo o funcionário todo o servidor todo o agente público tem que realmente ter acesso a esse código de ética e ter uma discussão mais ampla em cima disso meu nome é Sandra Marinho e eu também tenho uma larga trajetória na administração pública são 40 anos na administração pública estadual dos quais 7 deles eu adentrei até nem por opção mas o destino foi me conduzindo a corregidoria geral da administração então nesses 7 anos eu estou tendo uma grande oportunidade de estar do lado de quem controla vendo com outro olhar a administração pública eu só queria fazer duas ou três observações desse aprendizado e esclarecer o seguinte eu tenho assim até orgulho me sinto bem comigo mesma de estar podendo colaborar nesse momento tão importante para nós porque quando eu ouço as pessoas dizerem mas que absurdo olha a gente liga a televisão é só corrupção é só enriquecimento ilícito eu falo mas ainda bem isso está vindo à tona ainda bem que isto hoje é público e hoje a população ela pode exercer o controle social então o controle interno não dá conta não dá conta a corregidoria não dá conta e realmente eu fico muito brava quando chegam os processos quando chegam as denúncias que depois vão ser objeto de apurações então eu percebo o seguinte que a falta de ética ela é a razão de tudo que é desde o agente público político que está envolvido em atos ilícitos até o servidor da base dentro de uma FEBEM dentro de um hospital dentro de uma escola que também está na corregidoria com irregularidades sendo apuradas eu fico assim até desgostosa e vejo que nosso trabalho é um trabalho hercúleo são muitas denúncias são muitos processos e nós vamos trabalhando por outro lado a corregidoria enquanto órgão coordenador do sistema estadual de controladoria como a doutora Eunice expôs no início também ela assumiu um importante papel de abarcar para si a coordenação da transparência da administração pública e participar ativamente na elaboração e na agora no acompanhamento e avaliação da lei de acesso à informação com relação à transparência existe um esforço contínuo de melhoria do portal da transparência do governo de se exigir a transparência na publicação das informações de gestão até anotei algumas sugestões do próprio professor Crovis nós temos no portal todas todas as informações relacionadas às receitas e despesas em todos os níveis porém precisamos melhorar a usabilidade a visibilidade dessa informação e para isso nós estamos trabalhando também a professora Eunice sabe bem disso recentemente no ano passado o governo do estado firmou uma cooperação técnica com o governo do Reino Unido que patrocina agora boa parte de um projeto justamente para melhorar melhorar a qualidade da informação da informação pública nos portais melhorar o acesso e a disponibilidade dessas informações em dados abertos e também no desenvolvimento de técnicas de combate à corrupção é um todos sabem a Inglaterra é um dos países mais que mais fez assim um deles né que mais investiu e mais fez com relação à transparência e ao combate à corrupção então assim nós temos feito por esse trabalho e eu fico assim como servidora pública por convicção eu tive oportunidade no início né logo que a gente termina a vida acadêmica de trabalhar em bancos na minha época o chance era trabalhar ou nas multinacionais ou em bancos eu optei por ideal mesmo de ficar na administração pública e não me arrependo disso mas o que eu vejo é o seguinte realmente o código de ética ele não poderia ser diferente porque não tem muito o que inventar com relação à ética na minha opinião a ética está no seguinte é muito simples é fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse para mim quando for atendido atender o cidadão como ele gostaria de ser atendido se tivesse um lugar do cidadão é tratar o colega tratar o dinheiro público como gostaria que tivesse o seu dinheiro sendo tratado é cuidar da repartição pública como ele gostaria que tratasse a sua casa então a ética ela permeia eu acho que a vida do ser humano então eu imagino o seguinte quando nós nós vamos avançar muito nisso eu acredito apesar de momentos que eu fico meio desanimada que nós vamos ter que avançar muito agora no controle social e o controle social ele só é só se consegue fazer na medida assim bem feito na medida em que a sociedade também passa por uma educação nesse sentido então historicamente nós não fomos muito privilegiados já vista esse momento que a gente fica espantado com tantos desajustes mas eu aposto no controle social bom dia meu nome é Alipo Casali eu sou professor da PUC de São Paulo mas eu estou aqui na condição de consultor da Fundação Vanzolini que neste momento presta serviço ao DETRAN para elaboração do código de ética do DETRAN eu estava esperando aqui as perguntas rolarem para ver se acontecia um tema e deixei para falar no final vou tentar ser bem objetivo ele foi tangenciado eu acho na sua fala e agora na última fala da colega aqui a questão é a seguinte é a questão de que é a questão da educação da ética e a gente olha o estado brasileiro quer dizer na sua evolução histórica a minha eu não vou não vou argumentar porque o tema é muito é muito complexo mas vou apenas colocar a questão né olhando a evolução do estado brasileiro eu acho que nós já estamos mais do que no tempo de estabelecer um novo padrão de conduta do estado brasileiro que sem abrir mão da função de controladoria de corregedoria passe a ação de educadorias quer dizer nós temos controladorias mas não temos educadorias né e é como que é uma cultura brasileira que está no meu entender mais do que amadurecida para que a gente ultrapasse essa fronteira não eliminando as funções de controle social mas investindo principalmente na função de educação eu vejo essa iniciativa que desse diálogo como uma iniciativa da maior importância nesse sentido eu acho que já é isso e acho que precisamos de mais diálogos precisamos de mais ações educativas eu gostaria de ouvir o Clóvis e a Unice comentar sobre esse assunto porque me parece que tem um valor estratégico de largo alcance e é muito mais sustentável digamos assim se queremos condutas éticas a função de desenvolvimento da consciência ética da ética das convicções porque nem sempre na hora da conduta a norma está presente o fiscal está presente enquanto que se tivermos a consciência ética ela sim tem sustentabilidade então gostaria de ouvir um comentário de vocês sobre esse aspecto só informando que a gente encerrou agora as perguntas por causa do avançar da hora e eu vou pedir também um pouco mais de brevidade para os nossos convidados para a gente poder fazer o encerramento primeiro professor no espírito de ser breve aqui o Paulo está aí Paulo estou inteiramente de acordo com você aliás eu mesmo logo depois de ter comentado eu me senti um pouco incomodado não são todas as classes e todos os alunos eu tenho alunos fantásticos e classes muito bacanas mas há um problema recorrente de salas muito sujas ao final do dia que me incomodam muito e eu busco conversar com eles falo escuta não é assim não é legal vamos colaborar com essas pessoas que depois vem fazer o trabalho de limpeza aqui não precisa pegar a vassoura e limpar a sala mas pelo menos não deixar o copo de coca cola virado em cima da mesa bota no lixo quando sai mas você tem razão tudo que é generalização é um perigo tudo que é preconceito é ruim e assim por diante você tem toda a relação o pago o seu salário de fato é uma forma muito ruim de conversar com o servidor público eu pago o seu salário então trate-me bem não é verdade o dever de tratar bem não tem a ver com a questão tributária quem paga mais tributos não tem mais direito de quem paga menos tributos todos os cidadãos todos os usuários tem exatamente o mesmo direito de um serviço público adequado correto e assim por diante não é assim que se fala da mesma forma não tem obrigação de ser um bom professor porque o aluno é cliente da faculdade cliente coisa alguma ele é aluno diferente e nós temos toda a obrigação de tratá-los e fazer um um trabalho bem feito mas não é uma relação de clientela assim por diante daí porque chamar o usuário de cliente e utilizar esse paradigma para reformar o Estado reconhecendo o cidadão como cliente eu acho uma péssima formulação cidadão é uma coisa cliente é outra e assim por diante de fato o controle social é indispensável os controles internos não são suficientes embora sejam necessários mas outra vez reforçando e outra vez me socorrendo de um super cientista agora um cidadão chamado Norberto Bobio ele tem um texto belíssimo que se chama o público e o privado a administração pública tem que ser pública pública porque é para o público pública porque é acessível ao público porque o seu funcionamento é público é visível é perceptível e essa é uma das formas de controlar o simples fato de ser transparente já permite algum tipo de controle por parte da população educadoria de fato embora os controles sejam necessários mas quanto mais nós educarmos conversarmos dialogarmos orientarmos tanto melhor tanto melhor eu sei que várias controladorias fazem isto a CGU por exemplo tem um trabalho interessante de orientação para os entes federativos e eu necessito reiterando tantas vezes aqui esse trabalho aqui é um trabalho de educação não é um trabalho de controle de fato isto é fundamental eu queria só fazer uma última reflexão muito rápida educar conscientizar convidar ao comportamento ético tudo isto é super importante mas ao mesmo tempo nós temos que ser realistas e descobrir as formas de fazer com que as coisas funcionem de maneira mais adequada então políticas de RH consistentes são indispensáveis e só em relação ao sistema político eu queria só apenas me referir a um ponto nós temos que conseguir um sistema partidário eleitoral e diferenciamento de campanha mais barato no nosso país se nós não conseguirmos nós vamos continuar nesse moralismo bobo de um partido falar que aquele quer corrupto que ele quer que aquele quer colar e nós não vamos conseguir uma fórmula mais adequada de escolher os nossos representantes isso é uma questão que nós temos que pensar muito seriamente isso envolve formação de lista partidária voto distrital voto obrigatório financiamento de campanha tal não sei como é que faz tem algumas pistas mas nós temos que enfrentar essa questão senão ficará um moralismo bobo e ineficaz sem resolver muito as coisas aqui rapidamente Paulo você tem toda a razão então menos preconceitos e para fazer diferenciações é preciso fazer realmente com muita inteligência para não cair não discriminar e causar praticar expressar preconceitos e tal acho que o senhor tem toda a razão então sobre a exposição da doutora Sandra Marinho a respeito do portal da transparência acho que todos devem visitar inclusive opinar porque todas as receitas e despesas repasses do governo do estado se encontram lá não se encontram só apenas salar vencimento de pessoas não é realmente toda a execução orçamentária está lá a ponto de um jovem é uma pessoa muito jovem segundo conta o doutor Roberto Agune que é assessor conhecido assessor da secretaria do planejamento ele sempre conta que uma pessoa muito jovem da sociedade tomou o orçamento do estado que é exposto com os valores e tal e fez formulou criou uma outra forma de exposição através de figuras geométricas e cores espetacular então num enorme retângulo está lá o valor do orçamento depois vem as diversas figuras e os tamanhos mostrando como ou a quantidade de dinheiro que é investido então aí tinha lá um retângulozinho uma figurinha lá muito pequenininha então esse aqui o que é a política do idoso porque de acordo com os valores o governo está investindo pouco aí vem o governo e se defende não está não porque vejo os tamanhos e as cores aqui que vão tornando mais claras ou mais escuras vejo a cor e vejo o tamanho da figura geométrica aqui do investimento do idoso e como é que esse jovem chegou a essa conclusão fez tudo isso porque visitou o portal e fez outra forma de expressar o orçamento quer dizer ele tomou a coisa pública como dele e é muito bom que ele faça isso porque é um jovem cidadão porque assim precisa ser feito e isso graças a esta né a esse portal que todo mundo precisa deveria ir visitar aí vinculando a nossa colega do SIC né ela trabalha no SIC vinculando né ali a pergunta o questionamento daquela colega que trabalha e atua numa periferia de pessoas pobres e também falando um pouco aqui com o professor ali sobre educação eu só lembraria o seguinte é essa nossa realidade aqui é ininteligível porque são órgãos públicos IBGE IPE etc que nos fazem a demonstração de uma república muito produtiva é significativo nível de produção circulação de riqueza e de capital nessa república só que a sua experiência desculpa eu não peguei o seu nome a sua experiência no SIC é com pessoas em estado de miserabilidade não é então essa pessoa ela fica revoltada ela não tem o que comer é questão de moradia vários dramas aí porque temos numa república muito produtiva muitas famílias em estado de miserabilidade no entanto essa publicação Forbes todo ano publica mais e mais brasileiros bilionários então esse drama precisa ser enfrentado não é por nós aqui nesse momento mas isso vai acaba refletindo no comportamento das pessoas com a administração pública que muitas vezes vem o servidor público sobretudo o gestor alguém que está dirigindo como alguém diferente alguém que tem poder e ele naquele estado de miserabilidade e é muito difícil devido também a qualidade dos serviços públicos que são prestados então também acho que passa pela educação pela informação que isso precisa o Brasil e todos os estados da federação investir imediatamente na informação e da educação porque eu concordo com o professor Ari parece que estamos no momento da virada mas precisa fazer alguma coisa não vai virar não vai mudar sozinho então temos realmente que fazer alguma coisa um novo padrão de conduta depende de informação depende de educação até para o servidor público poder trabalhar porque é verdade já passei por essa experiência de chegar em comunidade que fica muito difícil você já é mal recebido porque você representa o poder porque você trabalha para o governo então você já é mal recebido ali aí fica difícil aí a relação mas o momento sem dúvida alguma é agora numa educadoria o momento é agora de nos propiciar a mudança com uma conscientização do brasileiro assumindo como aquele esse jovem fez o orçamento como dele o dinheiro público por isso ele mudou e fez uma outra apresentação que não tem número tem cores e figuras mas expressou muito bem toda a política do governo as políticas públicas nos diversos setores rapidamente esse jovem fez isso lá com a inteligência e a informação dele então investir na educação me parece que é o momento e é a saída para os nossos dracos para finalizar rapidamente eu gostaria de agradecer a secretaria de administração penitenciária por ter cedido esse espaço que estão recebendo todos vocês nós agradecer o professor Clóvis agradecer a professora Eunice pela disponibilidade de vir aqui conversar conosco e o tema da ética eu acho que ele tem um pouco a cara aqui do diálogo porque a ética é um exercício de reflexão se alguém esperou vir aqui com alguma definição de como amanhã eu vou tratar o cidadão obviamente vai sair frustrado porque a ética não se propõe a isso a ética se propõe a ter princípios sobre os quais em momentos em que eu não tenho um ordenamento um caminho a seguir eu vou me pautar sobre esses princípios esses valores que eu tenho e vou decidir e deliberar a respeito disso por isso mesmo apenas os homens tem a capacidade de reflexão ética e não animal parodiando um outro Clóvis que ele diz o que o gato nasce gato e morre gato e vai agir como gato não adianta você esperar do gato algo diferente do que ele é Karl Marx também usando já que ele foi citado ele dizia que a melhor das aranhas é pior do que o pior dos artesãos porque o artesão ele tem a capacidade de inovar refletir deliberar sobre o que ele vai fazer a aranha ela nasceu programada e ela vai fazer aquele tipo de teia o resto da sua vida então a ética e o código quando ele traz esses princípios norteadores ele vai permitir que a gente faça esse exercício de reflexão e citando um autor que eu não me recordo o nome mas ele escreveu isso no livro O Apocalipse onde ele discute o apocalipse de João de Pátima ele diz o seguinte um livro ele só é um bom livro quando ele não se esgota com uma leitura assim também é um tema como o nosso e os diálogos que eles têm tido essa característica de não se esgotar numa conversa aqui é um início nós um início e um meio que vai continuar vai perdurar e obviamente não vai ter fim é importante que todos levem essas discussões os diálogos eles acontecem a cada dois meses promovidos pela unidade central de recursos humanos ele é nômade porque a cada encontro é num local da administração e a reflexão é essencial e a reflexão ela nunca pode ter um fim um esgotamento pelo menos essa é a minha concepção porque senão a gente acreditou que chegamos a um termo ao fim da história ao fim da vida ao fim de alguma coisa e não é isso que nós nos propomos quando nós falamos de um diálogo é dialogar mesmo é falar com vocês ouvi-los e levar mais problemas do que definições para casos para a gente refletir e sendo a ética a prática da convivência aonde só podem deliberar aqueles que vivem e convivem vou fazer uma sugestão apenas a título de orientação de minha parte a corregidoria e a todos aqueles que estão pensando no código de ética ouçam aqueles que convivem ouçam submetam as pessoas que vivem junto que deliberam junto e entram em atruto conjuntamente às vezes a gente pode até pensar no âmbito do estado é quase impossível mas cada órgão que está pensando nos seus códigos nas suas definições é importante ouvi-los para poder também entender como que aquele que acha que está lá embaixo fala pô, mas o meu diretor está falando isso está falando isso e muitas vezes isso é respaldado porque não existe essa conversa do de baixo então se a gente está fazendo abrir para uma consulta pública para ouvir o que as pessoas têm a falar participar desses encontros é essencial é essencial mais uma vez eu agradeço em nome da Unidade Central de Recursos Humanos a presença de todos esperamos todos no nosso congresso e no diálogo daqui dois meses muito obrigado só alguns informes da organização todos receberão por e-mail as instruções para acesso e realização da avaliação do evento os participantes tem até 17 de agosto para respondê-lo e a partir do dia 19 do mesmo mês poderão emitir o certificado de participação damos este evento por encerrado agradecemos a presença de todos tenham todos uma ótima tarde muito obrigado e a partir de hoje a partir de hoje a partir de hoje e a partir de hoje Obrigado.